Muito bem, e aí pessoal, sejam bem-vindos a um quadro novo aqui do canal, a gente vai estrear hoje com vocês aqui, então se não ficar bom, vocês perdoem, porque é o primeiro teste que a gente tá fazendo de fato, né, que é uma gravação de um vídeo mais no formato resenha aqui pra gente comentar sobre algumas tecnologias, a gente já tinha falado, eu já tinha falado disso com o Renan, já vou dar um espacinho pra ele se apresentar, da gente gravar, falar sobre tecnologias e tudo mais, né, e a gente tinha ficado enroscado um pouco na questão do que falar, dos conteúdos, né, da organização, como a gente já tem isso organizado nos cursos, então a ideia é que a gente consiga se basear nos cursos pra fazer as resenhas, né, então a gente vai pegar algum conteúdo de um curso e falar das tecnologias que a gente usou, por que que usam essas tecnologias, né, o que eu fiz de legal nos cursos, tá bom? Então, comigo vai tá o Renan, se apresenta aí, Renan. Olá, pessoal, meu nome é Renan, eu trabalho com o Balta já faz dois anos aí, é, talvez alguns de vocês que já tiveram algum contato com a comunidade no Telegram ou por e-mail, é, já entraram em contato comigo, e agora eu vou tá ajudando ele aí nesse novo quadro, é, vamos ver se vai dar certo, espero que sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo dos cursos, a gente vai aproveitar pra caminhar um pouquinho sobre o material que o Balta produz. Show demais, espero que o pessoal goste mesmo, e que seja bacana esse formato, né. É, pra essa, pra pauta de hoje, a gente escolheu o curso 7201, né. Isso, exatamente, é o nosso mais novo curso de Flutter. Ó, que bacana, aí sim, Flutter, Flutter gostamos, Flutter aplaudimos. É isso aí, e é incrível como o Flutter agiliza muito o desenvolvimento, cara, a gente até colocou isso na descrição do curso, porque é real, eu fiz o curso do Balta como um aluno mesmo, então, dessa vez eu tive a experiência, fazia muito tempo pra não fazer nenhum curso online e curso do Balta, e eu deu pra sentir na pele como é que, como é que Flutter tem vantagem, gera vantagem no desenvolvimento. É, um ponto legal que você colocou aí é que o Renan trabalha na parte do marketing financeiro e mais um monte de coisa aqui com a gente, mas ele é desenvolvedor também, só que você acha que o seu background todo é mais back-end, né, não é tanto front, né. Exatamente, e pro pessoal já ficar com raiva de mim agora, eu trabalhava há muito tempo e trabalho ainda com back-end, e as minhas linguagens principais são Java e Python agora, então não tem nada a ver com as stacks que o Balta tem no site, mas é isso aí, então eu já tenho esse background, e agora também eu comecei, por causa de um projeto interno, é isso da Flutter. Bacana, então, acho que a primeira lição disso, né, é justamente esse movimento, né, do você começar com Flutter, que é a parte mais focada em design, né, cara, mais na parte de UI e UX, né. É uma coisa que você comentou e que eu acho que é verdade, a facilidade que ele tem pra trabalhar com design, né, a facilidade que a gente tem pra criar interfaces nele. Eu tô trabalhando a semana passada, e essa mais ou menos, nos componentes novos do Balta, né, e web não tem como, né, cara, HTML, CSS e JavaScript, mais HTML e CSS nesse momento. E, cara, que saudades do Flutter, que saudade de a gente colocar os positions ali, as coisas funcionarem, né, CSS, as coisas são bem mais complicadas. Esse, inclusive, é um fator de muita gente adotar o Flutter, né, se você olhar os grandes nomes aí, como o Nubank, Globo, iFood, o pessoal que tá adotando o Flutter, um dos principais pontos pra eles adotarem é a facilidade no design. O Nubank pontuou muito bem, cara, num docs que eles lançaram, que o shipping, né, a facilidade de entregar algo, eles falam shippar, né, chupar algo, né, conseguir entregar algo com o Flutter, de fato, é muito grande. Então, a curva de aprendizado, o pessoal julga muito pela sintaxe, né, porque ele tem uma sintaxe declarativa. Então, ó, você tem que colocar, por exemplo, CSS inline ali, como se fosse, né. Então, muita gente acha que isso daí, fala assim, cara, eu testei, não gostei, etc e tal, né, mas a curva, ela some rapidinho, né, à medida que você vai pegando as coisas, você vai reutilizando componentes, vai aprendendo a estruturar um pouco a sua aplicação, você consegue tirar isso de letra e aí a hora que você domina essa parte do layout, né, essa parte do design, cara, realmente fica muito fantástico de fazer. Tanto que o nosso app novo vai ser em Flutter, com certeza. Pois é, pois é. Cara, eu lembrei da época que eu desenvolvia pra Android, também com Java direto, e o que a gente fazia era ou escrever XMLs de estilos, ou escrever todo o código direto na aplicação, né, em Java. E, cara, que confusão que era. Então, pra mim, na hora de começar a mexer com Flutter, no começo a sintaxe declarativa fica meio macarrônica, como a gente chama, mas depois que você pega a mãe, cara, fica muito, muito fácil, muito bacana, gostei mesmo. É, então, um dos pontos que eu acho em relação a essa sintaxe aí, se a gente for parar pra pensar, ele é um negócio legal, tanto que o SwiftUI agora, né, nas novas versões de Swift e SwiftUI, tem a sintaxe declarativa, o Android eu não vi ainda, não coloquei a mão na massa, mas tem o Jetpack Compose, né, que é algo que tá, não sei se tá chegando, ou se já chegou, preciso perguntar pro pessoal do Android, mas é um negócio que, assim, você vê que é uma tendência, né, se a gente parar pra pensar, a gente separar a folha de estilo da marcação ali, é um negócio bacana, só que dá um trabalho também, né, então, às vezes a gente olha muito pro HTML e CSS, mas com a visão do framework, né. A parte do, usar um framework CSS, por exemplo, é uma coisa que é até tranquila, né, cara, você pega um bootstrap e tudo mais lá, só que diversos cenários, como esse que a gente tá passando aqui, por exemplo, não casou um framework CSS, entendeu? Então, o que a gente vai fazer é criar do zero, dá tanto trabalho quanto criar do Flutter, cara. Então, não tem essa, entendeu? Eu acho que dá muito mais trabalho, na verdade, não só dá tanto trabalho como, como dá mais trabalho de você ter um HTML e CSS bonitinho do que uma tela no Flutter ali. Pois é, tem hora pra tudo, né, tem hora de usar a lib, tem hora de escrever o código de novo, precisa fazer um trabalho melhor do que usar uma lib ou tentar reusar alguma coisa, enfim, você vai ter que contornar muitas coisas que você não precisa, não quer usar, enfim, é uma decisão bacana na condição de um projeto. É, com certeza, e no caso do Android e iOS, né, o Flutter já proveu os componentes, né, os widgets nativos desses itens, então, só pra fazer um app pra Android e iOS nativo tranquilo, fala assim, meu, não quero customizar nada, quero que um botão do iOS seja um botão do iOS, botão do Android seja um botão do Android, beleza, tranquilo. Isso vai fazer, você não vai ter quase nada de esforço no design ali. Mas a gente vê que muitas apps hoje, elas têm um design que é uma UI quase que única, né, pra todas as plataformas. Então, se você olhar o Facebook mesmo, o que muda são poucos elementos, né, as cores, os botões, os formatos, assim, eles seguem uma mesma tendência, né. O Nubank também faz dessa forma, o iFood também faz dessa forma, né. O Spotify também. Spotify também. Então, o app com cara de Android e com cara de iOS, né, você vê que tem as características ali, a navegação, né, igual eu comento no curso, o precursor desse 7201, é o 7200, eu desenhei duas interfaces totalmente distintas, fiz uma pra Android e uma pra iOS, nesse curso. E qual que foi a ideia? Foi seguir realmente o Android e o iOS. Então, a transição tem, a transição do iOS, ela sai da direita pra esquerda, a do Android sai de baixo pra cima, ou vice-versa, não me lembro. Mas, todos esses pontos foram seguidos, né. Inclusive, a ideia desse novo curso aqui, de montar duas interfaces e fazer o cross-platform, que a gente chama, né, que é compartilhar o mesmo, a gente tem um codebase só nesse curso. Você deve ter notado lá que o código que a gente escreve pra fazer, por exemplo, chamada de câmera, pra fazer chamada de GPS, pra fazer esse colite, o código é o mesmo, no Android e no iOS. A gente reusa, né, nas telas, assim. O que muda, então? Muda, por exemplo, assim, o botão, em vez de ser um MaterialButton, é um CupertinoButton, né, mas a chamada é pro repositório. Então, a gente usa o conceito de reusabilidade, mas a interface em si, ela é dedicada, né. Ela fica dedicada a uma interface pra cada um. Então, fica um negócio bem legal. A hora que você abre no iOS a aplicação, parece outra aplicação, cara. Ele tem a transição, ele tem todos os efeitos, ele tem tudo do iOS. E daí, no iOS, você pode notar que diversas vezes eu falo lá, e falo assim, ó, a gente não vai usar Material dentro do iOS. Não pode importar o Material. É o desafio, entendeu? Então, você tem que fazer a sua interface do iOS lá sem importar o Material. Não adianta você fazer o botão, cara, no iOS, e depois na navegação, você chamar o MaterialPageRoute lá, pra navegar pela Material, entendeu? Aí corta as habilidades do cara no meio, entendeu? Então, não vira, né? Acho que esse foi um detalhe muito importante do curso, você relembrando todas as vezes. Isso já evita aqueles problemas que dá no projeto, e você fica horas batendo a cabeça, e putz, era o import de um componente do pacote errado. Essas coisinhas muito bobas. É, tem hora que eu penso até assim, fala, cara, será que o pessoal já tá cansado de ouvir, ó, cuidado pra não importar do cupertinho, né? Cuidado pra não importar do cupertinho, cuidado pra não importar da matéria, né? Eu gosto bastante de frisar essas partes, porque eu acho que são importantes, né, cara? Às vezes você bate cabeça lá, o cara vai chegar e falar assim, ó, navegação tá errada. Daí você fala, nossa, navegação tá errada. É, ao invés de sair de baixo pra cima, tá da direita pra esquerda. Aí você fala, nossa, mas por que que tá... Aí 20 horas depois, aí você chega lá pro seu chefe e fala assim, então, sabe o que que era? Era essa linha aqui, ó, eu troquei de matéria pra cupertinho e funcionou, né? Como que isso justifica 20 horas de trabalho, né? Pois é, pois é. E dobrou o tempo da tarefa só debulgando pra tentar achar um erro simples demais, né? E além das interfaces, o que eu gostei do curso também, que aí, beleza, abordou a parte de dados com SQLite, câmera, biometria e GPS. E, cara, eu sempre imaginei, bom, trabalhando no nativo, cara, você tem que criar muito código pra lidar com tudo isso. Dá uma trabalheira danada. E aí, quando eu fiz esse curso de 17201, cara, eu fiquei surpreso. E parece ser muito mais simples do que eu esperava. Eu gostei. Um mérito, claro, é a abordagem que você tem no curso, mas o outro mérito é a tecnologia que a gente usa aqui e facilita muito a vida do desenvolvedor, né? Com certeza, cara. Com certeza. Eu acho que a parte dos plugins ali, elas estão bem polidas, né? Então, a gente usa o plugin de câmera lá. Tem um plugin do GPS, de biometria, né? Então, são todos os plugins que eles interagem com o nativo. Só que, mesmo assim, a gente ainda escreve pouco código aqui, né? Então, se não me engano, cara, só no Android que eu precisei trocar a activity lá pra um fragment activity, que é um negócio mais baixo nível, assim, que a gente teve que mexer no Kotlin, entendeu? De resto, a gente não precisou mexer em quase nada do nativo. Então, é um ponto, assim, super positivo, cara. Porque quanto mais você escreve em Flutter, menos em nativo, significa mais reuso de código, entendeu? Então, você não precisa replicar as coisas duas vezes. Pega o exemplo da biometria, por exemplo. Como que faz a autenticação lá? Pô, a gente já criou um serviço pra deixar a autenticação pronta pro cara chamar .authenticate. Pronto. Beleza? E isso funciona no Android e no iOS, entendeu? Então, essa é a ideia por trás de ter uma organização do projeto. Imagina se você fica replicando esse código. Imagina se você tivesse um código nativo pra Android e um nativo pra iOS pra fazer essa parte da biometria, tá? Vamos supor que não tivesse uma interface no meio que mediasse isso dentro do Flutter. No caso, você precisaria escrever esse código duas vezes em duas linguagens. Isso tem a questão de escrever o código duas vezes e de ser em duas linguagens, né? Imagina na hora de contratar alguém pra dar manutenção, cara. Você vai precisar saber Kotlin e saber Swift, entendeu? E não tem como hoje. Tem tantos usuários Android quanto iOS, cara. Não tem como. Eu não vejo uma situação pra lançar uma app só pra Android ou só pra iOS, né? Eu, pelo menos, não enxergo. A maioria tem que ter o suporte pros dois, entendeu? Sim, é verdade. E aí, obviamente, é mérito nosso de ensinar essas partes, mas mérito do Flutter também de ter algo já polido nessa parte aí que já traz bastante coisa pronta pra gente, né? Tanto o banco de dados local, você vê que pra você persistir, por exemplo, o SQLite local, né? Pra você salvar o banco, já tem o Path, já tem o Path Provider, já tem vários pacotes que a gente pode salvar esse banco nos documentos, salvar esse banco em algum outro lugar, que a gente queira um dado temporário. É um lance que a gente faz legal também lá do crop de imagem, né? Você tira a foto, consegue recortar essa imagem. E aí, o que você faz com isso? Você salva o endereço temporário, né? Que vai ficar lá num tempo, cara. A hora que o cara limpar isso aí do Android, já era, entendeu? Você vai embora. Já quando você quer perceber alguma coisa física, né? Que vai permanecer por um bom tempo, também fala do Application Documents lá, que ele já chaveia automático o Android e o iOS, que é um negócio bacana também. Não acontece do cara, por exemplo, deletar o app e ficar sujeira do app lá, entendeu? Ficar foto, ficar um monte de coisa guardada lá. Então, de fato, são pontos assim do cross-platform, no caso do Flutter, né? Que são muito, muito importantes, entendeu? Você quer fazer um projeto que escala, né? Que tem escalabilidade para os dois lados, tanto para o Android quanto para o iOS. Esses itens, por mais pequenos que eles pareçam, eles fazem a diferença, cara. Você pode ter um codebase enorme só com coisas pequenas assim. Pois é, é verdade. E aí, até aproveitando que você falou de escalar e tal, tem uma decisão de projeto que eu acho que é muito relevante mencionar, que é de usar o repository pattern, cara. Você fala isso em todos os cursos, você fala isso em todas as oportunidades que tem e a importância que é nesse projeto. Você até menciona, fala, bom, nesse projeto a gente vai usar o SQLite, mas a gente poderia usar qualquer outro banco. Tendo uma camada de repository que forneça para a gente os dados que a gente precisa, segue a vida. Não vai quebrar se eu precisar mexer, se eu precisar mudar para uma outra tecnologia, se a tecnologia evoluir, mudar a versão. Uma camada ali é uma abstração muito importante. Com certeza, cara, com certeza. Além da questão da escala, né? Quando a gente fala de crescer a aplicação em quantidade de arquivos, porque a aplicação sempre nasce bonita, né, cara? Depois ela vai virando um monstro, né? Como diz o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até tomar um soco na boca, né? Então, assim, você fala, não, vai ser assim e tal. Daí um começa a criar arquivo num lugar, outro começa a criar arquivo em outro. Quando você vê, cara, a aplicação está um frankstein, está enorme e difícil de gerenciar, né? Isso também é a manutenabilidade da aplicação, né? Quanto que é fácil de dar manutenção. E os design patterns, né, no geral, são padrões, né, para a gente seguir. Padrões de boas escritas de código, um design de código bacana. Eu não sou a favor de usar todos sempre, porque a gente já falou isso em outros lugares, a gente até pode voltar para falar só design patterns aqui também, que é um negócio que você começa a ficar muito obcecado, né? Ah, eu tenho que usar tudo o que eu sei nesse... Não, não é. Mas, por exemplo, assim, é saber a hora certa de usar, entendeu? Então, esse funcionário que eu acho que casou certinho, porque eu estava... Quando eu comecei a modelar esse curso, eu falei assim, eu vou usar o Hive, que é um NoSQL, né? Um banco NoSQL escrito em Dart. Nossa, casava certinho com o Flutter, né? Falei, nossa, já é escrito em Dart e tudo mais. Só que aí, pesquisando na internet, cara, todos os tutoriais, todos os artigos, a maior parte dos apps que você encontra, eles são com SQLite. Ele tem uma adoção muito grande no mercado. A galera usa muito ele, tem muita coisa no Stack Overflow, nos fóruns da vida e tudo mais. Quando você usa algo que o pessoal não usa muito, não é que seja ruim, não é uma tecnologia pior que a outra. Só que assim, às vezes é você, um graveto e a selva. Você tem que se virar, entendeu? Você não vai ter muita ajuda. Então, eu optei pelo SQLite por isso, né? Falei assim, vai ficar mais compatível com o que o mercado usa, né? Com o que o pessoal usa. E muitas vezes as tecnologias não é a que eu mais gosto, entendeu? É a que o mercado usa. Então, a galera usa isso? Beleza, vou ensinar isso, entendeu? E daí, no caso do SQLite, eu fiquei, falei assim, vou ensinar o SQLite, mas eu quero dar uma margem para se uma hora eu precisar... Eu precisar não, né? Mais ou menos, a gente quase não troca de banco, né? Mas se eu quiser fazer uma outra implementação, por exemplo, com o Hive, né? Se eu quiser testar o Hive de uma forma melhor, eu consigo separar isso de uma forma simples e fácil. Aí que vem o Repositor Pattern. Ele encaixa como uma luva, né? Porque ele abstrai tudo que é dados da nossa aplicação. Então, para a nossa aplicação lá, o que eu estou falando? Me dá a lista de contatos. Onde está essa lista de contatos? Como que ele vai salvar? O que ele vai usar para fazer por baixo? Eu não quero nem saber, entendeu? Nem é, nem me importa, nem importa para a nossa aplicação. Então, hoje, se você pegar o código, né, do curso e trocar o SQLite para a Hive, fizer a implementação dele, o seu app vai continuar normal. O estado vai continuar normal, a listagem de contatos vai continuar tudo igual. E o melhor, o repositório também ajuda muito na questão do codebase, porque o repositório é implementado uma vez e ele é dividido por Android e por iOS. Então, os dois consomem ele. Então, se eu for lá e mudar para a Hive, hoje, por exemplo, o banco, meu app Android e meu app iOS não vão quebrar. A nível de interface, a gente não vai ter mudança nenhuma, entendeu? Então, esse é um exemplo que eu acho que casa muito bem com a questão do repository pattern, né? De você ter um padrão, que é um padrão de abstração de dados e ele está sendo aplicado em uma situação de fato real e que precisa dele ainda, entendeu? Entendi. Cara, eu tenho uma pergunta um pouquinho polêmica, que é criar um repositório, base genérico e derivar as frases ou não? É uma opinião forte quanto a isso. em vários lugares, vários artigos, né? Na parte de arquitetura, assim, a gente ouve falar que repositórios genéricos são anti-pattern, tá? São padrões que não devem ser usados. Então, assim, você cria um repositório de T, né? Dando o exemplo do C Sharp, por exemplo, T é uma classe genérica e depois, qualquer classe, você tem o seu repositório já com CRUDE, create, read, update, delete, tá? Tem dois cenários onde esse cara se encaixa. O primeiro cenário é num cenário onde você está trabalhando com data-driven, tá? Orientado a dados. Que é o quê? Seu app é um espelho do banco, tá? E na maioria das aplicações tem isso, tá? Então, se você pegar uma aplicação grande, por exemplo, nunca uma aplicação grande ela vai ser 100% SQLRS ou 100% uma arquitetura só, tá? Ela vai ser dividida em múltiplas arquiteturas porque parte do sistema é CRUDE. Então, a parte de cadastro de categoria, unidade de medida, estado civil, essas coisas, é CRUDE. Não tem por que você usar do main-driven design e coisas mais avançadas nisso, tá? Não faz sentido. Você vai perder muito tempo, vai escrever muitas classes, tá? Nesses cenários de data-driven onde você tem CRUDE massivo, você pode criar um repositório genérico. Só tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, assim, eu já vi repositórios genéricos onde você tem um método lá, get, tá? Que você pode simplesmente obter todos os dados, tá? Inclusive, retorna iQueryable que você pode fazer uma query em cima desse get. Isso é ruim porque você perde o controle, entendeu? Então, se você tiver uma tabela com milhões de registros, por exemplo, então, você está fazendo um get em milhões de registros. Provavelmente, um cara novo que chega lá, que vai usar o framework que vocês construíram, né? Ou, não é legal criar frameworks também, mas vai usar o código que você construiu, né? A lib que você construiu. Se ele não souber, de fato, o que ele está fazendo, o repositório genérico, ele pode prejudicar muito nesse caso, tá? Mas ele poupa muito tempo no caso de data-driven. Então, se você tomar os cuidados e criar no data-driven, legal. Agora, no domain-driven, no cenário mais específico, né? Onde você tem uma modelagem mais rica de domínio, ele acaba sendo ofuscado. Porque a maioria do... Quando a gente trabalha, por exemplo, com o CQRS, né? A gente tem muito a questão de uma entrada diferente do modelo, né? Então, você tem lá o seu produto, ele tem todas as informações. Então, a entrada para cadastrar um produto nunca vai ser um produto. Ela vai trazer só as informações que você precisa. E, ao contrário, também. Sempre que você fizer uma requisição para a sua aplicação, para a sua API, o que seja, você vai retornar só o que precisa, tá? Então, dificilmente do seu repositório, você vai conseguir retornar um modelo, né? Algo que expressa todas as propriedades que o seu objeto tem. Então, a gente cria o que a gente chama de DTOs, né? Ou result, qualquer coisa que seja, que é uma classe só com as informações que você precisa para retornar para a tela. Então, isso... Se você pegar o modelo do repositório, né? Você tem um repositório genérico, daí você vai ter um GET, daí você vai ter um GET, vai ter que transformar isso para um DTO para depois passar para a tela. Só que nisso, você já trouxe todas as informações do banco. Você está transformando isso em memória, entendeu? Então, acaba não compensando. Se você tiver um repositório genérico num domínio mais rico, vai acabar que você vai ter o Create, Read, Update e Delete lá, mas você vai criar tanto método adicional que esse repositório genérico, ele vai simplesmente não servir para nada, entendeu? Você vai usar só os específicos. A ideia é que você use os mais específicos justamente para otimizar a leitura. Talvez em cenários, você vai ter que usar uma view, né? Você vai ter que ler direto de uma view, você vai ter algo muito mais otimizado, você não vai poder escrever uma query com ORM, você vai ter que escrever uma query com ADO puro ou com micro-ARM da vida, entendeu? Então, essa é mais ou menos a distinção. Claro que cada caso é um caso, não tem como rotular, né? Falar faz assim e faz assado, né? Mas é mais ou menos assim essa linha de pensamento, entendeu? Perfeito, perfeito, muito bom. É, cara, teve uma outra coisa que eu vi bastante nas aulas, é você falando assim, cara, a gente vai fazer dessa forma para evitar Python e configurações em nome de tabela, em script. Você até gera um arquivo separado para digitar a episcopia de volta. Sim. Às vezes você está muito queimado antes de type em produção, né? Tô, cara. Tô. Essa é uma coisa que acontece, assim, com uma frequência incrível, cara, que é, assim, aqueles errinhos básicos, né? Que acabam, em vez de escrever contacts com S, você escreveu contact com S só. Daí você fala, nossa, cara, não acredito que eu passei 20 horas debugando para descobrir um negócio desse. Né? Então, isso é uma coisa que eu tento evitar ao máximo. Então, se tem algo que a gente vai reutilizar depois, nota que eu vou lá no settings, já crio no config, já crio uma constante para que não poda, né? Não adianta você criar também como string, depois alguém pode ir lá e passar um novo valor para string em algum lugar e já era, entendeu? Perdeu. Então, eu vou lá e crio como constante. Já era, ninguém mexe, entendeu? Na questão, por exemplo, das coisas do banco também. Eu vejo muita gente, às vezes, pagar pau dentro do Visual Studio Code escrevendo a query, né? Por exemplo, dentro do Dart ali. Escrevendo um select, qualquer coisa assim. No caso do SQLite, a gente não escreve queries lá, tá? Eu uso o próprio mapeamento do SQLite para gerar um modelo e não precisar escrever query, que é outra coisa que eu também não acho legal, porque se você alterar seu modelo, você tem que lembrar sempre de alterar a query, né? Então, ele já funciona como uma espécie de ORMA. Mas, assim, em diversos outros cenários, você vê o pessoal escrevendo queries dentro do código e, obviamente, cara, o IntelliSense não funciona ali dentro, entendeu? Então, você vai... É muito difícil, muito complicado você escrever o código ali dentro. O que eu prefiro fazer? Eu crio um ponto SQL separado, entendeu? Executo o meu código SQL, testo ele, vejo se ele está ok, e depois jogo ele para dentro do meu código, novamente como uma constante, para ninguém poder alterar nem nada, né? No caso aí do... Nos casos de .NET, por exemplo, o Entity Framework Core já faz isso para a gente de uma forma automática. A gente não precisa escrever nada de SQL, né? Na mão. No caso do Flutter, do Flutter com SQLite, a gente precisa criar a tabela, né? Então, ele não tem a capacidade automática de criar essa tabela para a gente, então, a gente precisa, de fato, gerar um SQL para a criação dessa tabela. Mas aí, obviamente, é algo que a gente precisa fugir de padrão? É, tá? A gente normalmente não escreve SQL, mas nesse caso, precisou escrever, entendeu? O que a gente vai fazer? Então, existem padrões, existem coisas que a gente pode fazer sobre as coisas que fogem do nosso controle também, entendeu? Então, muita gente, às vezes, acha que... Sei lá, estou usando um acesso a dados puro aqui, escrevendo uma query direto no banco, então, eu vou colocar a query aqui mesmo e tudo bem, né? Então, não, você tem sempre como otimizar esse tipo de coisa, né? Sendo uma constante lá, a gente pode sempre testar ela, ver se ela está ok, né? Se está gerando um banco, a gente consegue escrever testes sobre ela. Então, é um negócio bem bacana. Quanto mais você estruturar para não acontecer esse tipo de erro bobo, melhor fica o código. Pois é, realmente. Falando ainda, continuando sobre as... Sobre queries, né? Sobre SQL, tem uma aula, eu acho que é na aula 12, você toma cuidado de falar um pouco sobre SQL Injection, que é um negócio que, por incrível que pareça, faz 40 anos que existe esse problema e faz 40 anos que ele ainda existe. É, pois é, cara. Esse é triste, cara. Nos apps, não... Eu comento até na aula lá que nos apps é difícil de acontecer porque ela está rodando no escopo local, está no seu telefone ali, né? Então, se o cara tiver acesso ao seu telefone, a última coisa que você tem que se preocupar é um SQL Injection no seu app, né? Porque ele vai roubar tanta informação sua. Mas, enfim, é um ponto que a gente sempre toma... Assim, cria o vício de fazer isso, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Você cria o vício de fazer e você faz até no Flutter quando não precisa porque quando o assunto é segurança, cara, é melhor você ser viciado em proteção do que não ter nada, entendeu? E esse é um ponto que... O que é o Injection, né? Injetar algo. O cara pode simplesmente pegar através de um espaço que você deixa para uma busca lá, um where, qualquer coisa do tipo, e injetar uma segunda query. Um join, um or, fazer qualquer coisa e ter acesso ao seu banco, entendeu? E realmente, cara, tem casos recentes que eu passei, tá? De coisas com SQL Injection, assim, que eu não estava tratando string com parâmetros, sabe? Então, eu recebia... A string que eu recebia da tela, ele jogava para o banco, né? Até eu não posso falar porque são casos mais sigilosos, assim, né? Mas são coisas assim que, cara, é o básico. Às vezes, precisou fazer um acesso a dados muito rápido ali. Não, cara, faz um nativo. Acesso a dados nativo, não usa o ARM, não usa nada. Qual que é o problema disso aí? É que você tem que pensar em tudo isso. Enquanto o ARM já é vacinado contra isso, né? Já traz para você essa parte. Quando você usa acesso puro, cara, você tem que pensar em todo esse tipo de coisa. Então, se você deixar para trás um lance desse, né? Um where ali, por exemplo, se você esqueceu de passar ele como um parameter, né? No SQLite, no SQL, qualquer coisa que seja, isso aí pode virar uma Injection no seu banco. Então, é uma isha de segurança, né? Novamente, você aprende com Flutter, mas é base, né, cara? Então, se você for fazer um API em PHP, que consulta o MySQL, por exemplo, você vai lembrar que tem um Injection, entendeu? E daí você vai ter que usar aquele Magic String lá do PHP. Faz um tempo que eu não mexo. Nem sei se tem coisa melhor, mas... Ele tem esse tratamento também. Acho que todas as linguagens tem, né? E daí ele remove todos os caracteres especiais, transforma isso em uma string, não deixa passar nada que possa ser maléfico para o banco, entendeu? Bacana. É bom. É real. Eu concordo que a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter precaução, né? O que a gente faz com os nossos aplicativos. Falando nisso, mais um ponto que eu queria comentar é que no nosso repositório do curso, a gente implementa o delete físico, né? A gente vai lá e escolhe realmente o registro no banco. E existem aplicações, normalmente aplicações de empresas, que a gente faz um soft delete, né? É. Então, se a gente tivesse... Não sei, dependendo do... É um caso muito comum, é o aplicativo ter que fazer a sincronização de dados. Dados locais, dados remotos. Será que a gente poderia usar algo nesse sentido para implementar uma solução? O que mais? Com certeza, cara. O conceito de soft delete... Eu até escrevi um artigo, há um tempo atrás, com AspNet Core e F-Core, né? Implementando uma rotininha de soft delete ali. Não sei se todo mundo conhece por esse termo, né? De soft delete. Que é o quê? É você não excluir, logicamente, o registro. Você não vai dar um delete no registro. Você vai dar um update e você tá um flag lá, delete é de patrua ou falso, por exemplo. Ou 0 e 1, qualquer coisa que você queira usar, entendeu? Então, essa questão do soft delete, ela é importante em diversos cenários. Então, cenários que você trabalha com informações, sistemas, por exemplo, que eu já peguei, contrato, por exemplo. Então, você nunca deleta um contrato. Você sempre tem uma versão anterior, ou você tem ele versionado, ou você faz um soft delete nele, né? Fala assim, ó, esse tá inativo, né? Não tá ativo e você tá trabalhando com uma versão mais nova. No caso do nosso aqui, dos contatos, né? Com certeza a gente podia fazer algo desse tipo, né? O delete não ser lógico, o delete ser soft delete, né? Não ser físico, ser lógico, né? A gente poderia excluir os contatos ali e teria um campo a mais de deletado. E em todas as queries, você tem que fazer sempre esse where. where deleted igual a false, né? Ou seja, que não esteja deletado, ou are active igual a true, qualquer coisa do tipo, entendeu? A chatice disso é essa cláusula where que tem que ser apresentada em todo lugar. No caso do SQLite, por exemplo, com certeza eu criaria uma expressão, né? Pra ser anexada a toda a query. E se você usar um RM, como o Entry Framework Query, por exemplo, ele tem os global queries, né? São queries globais. Você pode criar uma query e falar assim, toda a query que for executada no banco, ele vai dar um append no final desse where aqui, tá? Vai colocar no final e ele já se vira pra fazer isso pra gente. Então, assim, é um negócio bacana nesse sentido, né? Pros syncs de dados, a gente pode usar algo parecido com isso também, né? A gente pode ter uma flag pra garantir que o dado foi sincronizado de fato, né? E ter alguma outra coisa pra excluir o dado depois. Isso pra garantir que o dado já tá lá no servidor, né? Antes de excluir. Mas isso é... Cara, de novo, as coisas assim que às vezes passa batido no dia a dia, né? Correndo. Mas já peguei casos assim, por exemplo, que ele lia o registro, né? Ficava com esse registro na memória. Quando ele lia, ele já excluía o registro. Aí ele tentava enviar pro servidor. Deu pau. E daí... Ou você insere de novo o registro, né? Ou... Passou no TriCat e já era. Perdeu essa informação, entendeu? Paciência, né? O que segue é vida, né? É, segue. Vida que segue. Console.log, vida que segue. Pois é, pode crer. Então, é um negócio assim que... O sincronismo nunca é fácil, né? Uma tarefa que sempre... Não é difícil de fazer, mas ela é trabalhosa, né? Tem bastante detalhe pra gente sempre notar. Entendeu? Então, se você simplesmente troca um flag ali, que ele já foi enviado pro servidor, né? Um esquema... Quase como um esquema de fila, né? Se já foi processado ou não foi processado, fica um negócio muito mais consistente. Depois, logicamente, você tem que ter um jobzinho, alguma coisa. Um job não, né? Mas que vai rodar em background. Mas, sei lá, no start do app, qualquer coisa do tipo, você dá um perg lá no banco, né? Você remove todos os caras que já foram enviados, né? Então, é muito mais tranquilo você fazer essa operação nesse formato do que simplesmente mandar pra lá e perder os dados, né? Bacana. Cara, eu queria falar sobre as telas agora sobre o Flutter. E essa aqui é a parte... A parte de dados é comum no tipo de aplicação. Mas a parte de criar telas e tudo mais é uma parte bacana de Flutter. Teve uma aula que você comenta sobre alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem times independentes de design e de desenvolvimento. O que você acha de Flutter, pensando na perspectiva de trabalho em equipe? Você acha que a sintaxe ajuda, os componentes ajudam, o funcionamento ajuda? Ou tem coisas que atrapalham? Qual que é a tua opinião nesse sentido? Muito bacana a pergunta, hein? Balta na fogueira hoje, hein? Cara, normalmente, assim, existem N diferenças entre sisteminha e produto, né? Então, esse é um ponto, assim, que eu sempre comento, né? Eu falo assim, cara, o que você está querendo fazer? Você quer fazer um sisteminha ou você está querendo criar um produto, né? Que é algo muito maior, que é algo que exige muito mais qualidade. Você tem que olhar com muito mais calma, né? Então, muita gente quer só um Angular Material, um Bootstrap da vida e pronto, cara. Jogou o sistema para lá, tranquilo. Agora, tem uns sistemas maiores, principalmente quando vão ser produtos, que a gente vai ter três times, às vezes. Você vai ter um primeiro time de design, né? Que é mais ou menos o que a gente está passando aqui, né? A gente tem um cara que faz o design, né? Que entrega para a gente as coisas no Figma, que a gente tem, ele mostra para a gente lá o HTML, o CSS lá, mas se você exportar do Figma com o HTML, o CSS, você sabe que não rola, né? Fica muito, quebra muito, as coisas dão mais trabalho do que você fazer do zero. Então, você já tem esse primeiro passo. Então, imagina assim, que o cara vai prototipar um app e te dá um app. Ele não sabe que existe o Flutter, não é que ele não sabe que existe, ele sabe que existe, mas assim, para ele, cara, a unidade de medida ali, ele vai passar para você a conversão em pixels, eu falo assim, ó, o fator de escala, né? O fator de escala do mobile, né? Para a responsividade das telas e boa. E ali está as cores, tudo que você precisar ali dentro. Se você pegar umas empresas maiores, né? É comum o pessoal, às vezes, colocar o pessoal que está começando agora, né? O pessoal que entrou agora, que tem menos experiência, ou às vezes tem um time específico de front, né? Para trabalhar direto no front mesmo, para fazer essa parte da tela. Não que seja mais fácil de fazer, não é a questão disso, é que a gente sabe que é trabalhoso, né? Quem já construiu uma tela em HTML e CSS sabe que é trabalhoso. Então, normalmente, o pessoal, meu, já vai desenvolvendo as telas, já deixa as telas prontas, faz um protótipo já navegável, alguma coisa assim, depois a gente vai encaixando com o back-end. Cada um faz a sua parte e depois a gente encaixa, né? Mas da faculdade, nunca encaixava, né? O sistema é assim, mais ou menos. Brincadeira. Mas aí, o que acontece? Hoje, a gente tem uma grande facilidade, para mim, a grande diferença do Flutter para o HTML e CSS é que, incrivelmente, cara, as coisas, quando você joga lá, ele fala assim, ó, está 30 pixels da tela, do topo, e isso daqui é na cor tal, 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 tal. Cara, basicamente é cortar e colar lá dentro, entendeu? E as coisas funcionam muito bem. Teve um vídeo que eu coloquei fazendo uma tela de login com o Flutter, que eu peguei, não foi do Figma, foi do Adobe XD, mas é a mesma pegada, é um software muito parecido, entendeu? E ele faz o, cara, os pontos são os mesmos, entendeu? Então, você fala assim, que ele está 30 pixels, ele está 30 pixels, entendeu? Então, se a espessura da fonte é 600, a espessura da fonte é 600, entendeu? Fica muito idêntico, muito idêntico, cara. Enquanto o HTML no CSS, por exemplo, essa semana passada, eu estava lá na espessura da fonte, falei, eu usei esse exemplo porque foi prático, né? Cara, a gente chegou à conclusão que ali é um e num browser é outro. Pois é. O Flutter, ele tem essa vantagem por quê? Porque ele desenha a tela, né, cara? Então, ele faz um desenho da tela, então ele usa o Skia, né? Que é um framework que já foi criado, acho que, com base em jogos, então ele desenha a tela. Então, ele não pega, não tem esse problema que a gente tem, por exemplo, de, cara, no IE rodou assim, no Chrome rodou assado, no Firefox rodou de outro jeito. Então, ele é muito mais tranquilo essa transição. Isso permite o quê? Que, por exemplo, assim, o designer chegue e faça esses componentes, e ele já tem tudo isso em mente, obviamente. Ele pode passar isso para o time de front-end, se você não tiver um time que trabalha com front-end, pode ser o próprio desenvolvedor mesmo, que já vai ter uma noção ali de como posicionar esses elementos na tela através dessas informações que o designer passa. Então, tá 20 pixels? Cara, tá 20 pixels. É cor XPTO? É cor XPTO, entendeu? Então, essa transição é muito mais tranquila. Até para, no curso eu comento lá, eu criei um curso de layout separado, né? Até porque ia ficar muito grande o curso. Falei, não quero que dê 12 horas de curso, né? Vou fazer um layout separado, e depois vou simular como se eu tivesse passado para o time de desenvolvimento mesmo. Você vê que tem coisas lá no layout, né? Que a gente passa de um para o outro. 90% do layout a gente não precisa mexer em nada. Acho que a única coisa que eu precisei criar no layout lá foi um botão que eu tinha esquecido, né? Que é um botão de deletar o contato, que não tinha. E acho que um scroll lá do menu, né? Que estava um scroll no topo lá do menu do iOS, que eu não achei que ficou tão bom assim depois, sabe? Na hora eu fiz no design lá, mas depois foi uma mudança de escopo, entendeu? Não foi algo que precisava fazer. Do resto, se você ver assim, o design permaneceu mesmo, entendeu? Estão saindo plugins novos que exportam já desses itens do Adobe XD, do Figma, direto para o Flutter. Eu não experimentei ainda, tá? Eu tenho um pé atrás com esses itens, mas é preconceito, tá? Não é uma coisa boba, assim. Eu não experimentei ainda. Talvez esses caras até exportem e a gente possa tirar esse passo, entendeu? Mas do resto, cara, enquanto assim, no começo, quando a gente começou a prototipar as coisas do Balto aqui, né? Para fazer o teste, até com design e tudo mais, para você ter uma noção, a home, login, sign up e mais uma outra tela, a quarta tela eu fiz em um dia, entendeu? Enquanto na parte do HTML, CSS, cara, até você definir o sistema de grid, até você trabalhar com flex e com não sei o quê, cara, você perdeu um dia só para setup de projeto, entendeu? Então, nossa, é... Assim, você tem que pôr a mão na massa no design do Flutter para você entender o que eu estou falando, né? Porque é, de fato, uma transição muito tranquila para você trabalhar em times. Então, você recebeu um front de outro time, você recebeu até, às vezes, um código gerado que não está tão legal, sempre vai ser isso. Vai ser o font white, vai ser o mesmo font white, o topo vai ser sempre a mesma impressora do topo, o que vai mudar depois é fator de escala e algumas coisas assim, que precisa atender a responsividade, entendeu? Mas, de resto, cara, é muito tranquilo. É bem bacana isso. Teve uma correção que a gente teve que fazer no curso, que foi do preferred size, acho que teve que dar um overhead nisso, né? Para quebrar o layout, mas também foi fácil de resolver. Sim, sim. Foi que ele estava reclamando do tamanho do menu lá. Do tamanho do menu, não. Ele não estava deixando eu achar um search bar, né? Que eu queria colocar lá também. Então, mas essas coisas também eu tirei da minha cabeça, né? Então, foi um negócio assim que eu não fui olhar... Eu não sou designer, né? Então, eu não fui olhar as boas práticas do material e as boas práticas de iOS para desenvolver a aplicação, entendeu? Embora, se eu olhe lá, você fala assim, cara, a aplicação está bonita, né? Está nas cores, com os botões, com as coisas certas. Foi um design iOS, um design Android, assim, mais purista, né? Foi uma questão mais... Se você olhar o curso do True Do App lá, que é o 7189, se eu não me engano, que a gente também fez back-end com .NET, front-end com Angular e o mobile com Flutter, ele é uma interface única, né? Então, se eu olho lá a interface, ela é a mesma interface para Android e para iOS. Só que, nesse curso, ele tem uma grande diferença, que a interface era toda customizada, né? Então, o botão, ele já tem uma customização dele, então, ela foi feita a partir de um design, de um Figma, né? De um UIKit, que a gente chama. Enquanto esse daqui, ele não foi feito a partir de um UIKit, mas ele foi pensado, baseado nos apps de contato, que a gente tem, obviamente, nos telefones, né? Mas é uma interface específica para um e para outro, entendeu? Então, ajustes a gente tem que fazer, obviamente, não tem como, mas se você pegar o fio da meada da questão do design ali, nossa, é só felicidade, cara. Você vai ver que depois você não quer mais voltar para, não quer mais sair dessa vida, assim, de pixel perfect, né? Que as coisas são perfeitas ali, né? Por isso que é tão rápido para entregar com ele, assim, porque, de fato, ele desenha os itens na tela, então, a gente pode usar o perfeccionismo que a gente quiser ali dentro, entendeu? Fora a parte de animações ainda, né? Que tem nos cursos passados, já que eu mostro, eu mostro a animação com aquele... Esqueci o nome agora do... Esqueci o nome do plugin, cara, que faz umas animações muito legais lá. Eu fiz um app de Perfect Eggs lá, né? Para você... Tempo de cozimento dos ovos, que fica animando, tudo assim. Cara, a animação é muito fluida. A hora que você roda no device, você fala, nossa, nem acredito que está rodando isso. São animações... Não são básicas, né? Tem uma lá que fica um fogo da panela, assim, saindo, né? Então, fica um negócio bem... Tem um site aqui para colar? Volta. Então, ó, o Perfect Eggs, o curso é o 7195 e o componente é o Flare. Flare, exatamente. Flare. O Flare é muito bacana, cara. E eu que fiz essas animações, tudo pelo site lá. Então, é fácil de fazer. Se eu conseguir fazer... Se eu que sou ruim de design e conseguir fazer, então você também consegue. Só fui lá, animei as coisas. Até mostro lá numa aula, mais ou menos, como fazer. Mas eu estou bem perdido também nessa parte de motion, né? De animação e tudo mais. Mas é um negócio bem bacana. Então, se você juntar tudo isso, né? É que, obviamente, não dá para... Se a gente for juntar todo esse conteúdo... Quantas horas acho que tem a carreira de Flutter aí? Não lembro quanto está dando. A carreira de Flutter está com 27 horas. 27 horas, entendeu? Então, assim, não é um curso só, né? Não dá para mostrar tudo em um curso só, obviamente. Mas se você pegar todo... Desde o começo, né? Então, se você passar por a parte de animações, daí a ideia é que no app de contatos, a hora que você terminou de fazer o app, você joga as animações lá, você começa a fazer... Rever conceitos que você aprendeu anteriormente para otimizar mais seu app, né? Então, é acumulativo, né? Não pode ter preguiça de refatorar, né, cara? Não pode, cara. O que mais a gente faz é refatorar código. Pode ter apego. É, então, pois é, cara. Eu, assim, falo para o pessoal que... Como que você fica bom em qualquer coisa? Fazendo. Não tem outro jeito, cara. Como que você fica bom em tocar guitarra? Tocando guitarra, tocar piano, mesma coisa. Lutar jiu-jitsu, lutando jiu-jitsu. Não tem... Você tem que fazer junto e depois tem que variar em cima, né? Então, tem que pegar lá... Terminei o app de contatos, agora vou colocar uma animação aqui do finger, né? Não tem a telinha lá da biometria, lá na tela inicial. Fica até o desafio aí. Coloca um dedinho animado lá, né? Deve ter uma animação de fingerprint aí, do dedo sendo escaneado lá. Põe uma animação com flare, faz variação em cima, né? Aí, de fato, você está aprendendo, né? Você está acumulando todos os conteúdos. Às vezes, você olhou, você não trabalha com a tecnologia ainda, ela fica lá, né? Fica em desuso, o cérebro vai limpando a lixeira, né? Vai reciclando, porque precisa aprender mais coisas, né? Então, não tem jeito. Pois é. Deixa eu só fazer uma pausinha rapidão para tomar água. Opa! Ó, a linha já fica aqui, ó. Patrocina a gente, ó. Não mentira, não pode. Tem que borrar aqui em cima agora. Bom, vamos lá. Cara, o assunto que está muito em alta e que chega muita gente no nosso site é para falar sobre gestão de estado com o MobX. e parece que o pessoal de Flutter gosta de abreviação com quatro letras, né? O primeiro era o Block e agora é o MobX. Nesse curso novo, a gente já fala um pouquinho sobre gestão de estado também. Seria bacana comentar de novo por que a gente usou na tela, né? Na condição que a gente usou. E teve uma decisão que você falou, cara, já vou fazer isso para facilitar. Que foi botar o Store dentro do controller. Uuuh, por que você fez isso? Bacana. Então, assim, dando um passinho para trás, né? A questão da gestão do estado do app é um negócio, assim, que a galera realmente curte muito, cara. Acho que um dos artigos mais lidos é o Flutter Block Provider que é antiga, né? A gestão de estado mais antiga. Mas, assim, é a base. Todo mundo pergunta, assim, tem que estudar MobX ou posso estudar o Block? Cara, estuda o Block, estuda tudo o que você pode estudar porque, assim, cada cenário, cada caso é um caso, né? Não tem como. Você vê que a gente nunca tem uma receita de bolo para um app, né? Então, eu nunca chego e falo assim, ah, eu vou fazer todos os meus apps com MobX. Agora, não, não existe. Tem app que eu posso não fazer com MobX, por exemplo, né? Então, o que determina isso? A gente tem dois tipos de gestão de estado. A gente tem uma gestão de estado de uma página, um ciclo de vida de uma página e a gente tem um ciclo de vida de uma aplicação, tá? Então, uma aplicação inicia lá, você precisa carregar uma determinada informação e essa informação, ela precisa persistir, né? Permutar durante a transição de telas. Então, não é local, ela permuta durante a transição de telas. Até aí, você vai me falar assim, pô, Balter, isso aí é tranquilo de fazer, né, cara? Eu vou colocar numa variável global lá e boa. Beleza, funciona também. Funciona porque a gente coloca, por exemplo, login lá. Apps que são obrigatórios o uso de login, por exemplo, você pode colocar numa variável global e já era, cara. Você nunca vai alterar isso, né? Para o cara alterar o login dele, ele tem que sair e entrar de novo no app. O problema está quando a gente precisa notificar que aconteceu alguma mudança, tá? Então, o estado, ele é o quê? Ele reflete o estado atual do app ou o atual da página, tá? Então, qual o menu da minha aplicação que está selecionado nesse momento? Isso é um estado global, tá? Porque eu estou dizendo para o meu app todo, o menu que está selecionado nesse momento. Quantos itens tem no meu carrinho nesse momento? Então, pode ser uma informação que eu queira perguntar para any widgets ou até para a minha aplicação como um todo, tá? Agora, tem um outro estado que é o estado da página. Você pode falar assim, minha página está ocupada nesse momento? Ela está fazendo alguma requisição HTTP? Está ocupada, né? Ela está fazendo algo ou ela está idle, né? Ela está sem fazer nada nesse momento. Porque se ela estiver ocupada, eu quero exibir um carregando ali na tela, né? Então, no caso das páginas, né? De ter uma gestão de estado local, é mais tranquilo. Porque você está entre uma página só, para você notificar algo dentro do Flutter, para você fazer algo acontecer dentro do Flutter e permutar para os widgets filhos dele, tá? Então, se você quiser notificar para baixo toda a cadeia de widgets, você vai usar o setState. Então, você vai fazer assim, minha página, ponto, busy, igual a true, dentro do setState, pronto. Tá? A gente já vai ter a atualização dos componentes ali que ficam ouvindo esse busy. e para passar as informações para componentes filhos é muito mais fácil. Porque é só você esperar no construtor e mandar e pronto, está feito, entendeu? Mostra até lá nos primeiros cursos de Flutter, como passar parâmetros através do construtor, dos widgets e tudo mais. Então, esse estado ali a gente meio que mata ele. Agora existe o estado global, que tem esse problema que eu comentei com você, que é a questão de notificar esses outros itens. No Flutter, toda vez que você altera uma variável, ele não reflete automaticamente na tela. Então, a tela não fica ouvindo uma determinada variável, não fica ouvindo algo acontecer. Então, você tem que dizer para ela, assim, o estado foi atualizado. Ele vai renderizar aquele widget ou parte daquele widget novamente. Qual que é o problema disso? Às vezes você tem N árvores de widgets. Então, você tem árvore 1, árvore 2, árvore 3. O que é uma árvore? É um widget que tem vários widgets filhos. Tá? Então, você tem 1, 2, 3. Então, você está na árvore 1, no filho 3, né? Aconteceu uma notificação aqui que você precisa notificar a árvore 4, o filho 2. Nossa, está muito distante, cara. Você não vai conseguir dar um set state e chegar naquele cara. Até vai conseguir, mas você vai ter que passar por parâmetros. Cara, vai ficar uma loucura o seu projeto, entendeu? Então, assim, não compensa. Aí, a gente tem algumas formas de fazer isso dentro do Flutter. A primeira delas que pode vir na cabeça de todo mundo é o stream, né? Fazer um stream de dados. O stream é o quê? Ele é um fluxo de dados. Ou seja, ele é algo contínuo. Então, você fica ali olhando um fluxo de dados e sempre que alguma coisa acontece, você recebe uma informação nova. Você pode atualizar a tela, né? Fazer algo ali dentro. O que acontece? Qual que é o problema dos streams? É você esquecer eles abertos, né? Você começar a esquecer fluxo aberto, ele fica lá na memória e já era, cara. Entendeu? Então, é um negócio que... Primeiro ponto que pega, tá? Então, esquecer isso aberto pode causar um memory leak, alguma coisa ali. O segundo ponto que pega é que a quantidade de código que você precisa escrever para os streams, ela não é pouca, tá? Não é muito também, mas dá umas quatro, cinco linhas para você escrever um negócio básico ali, às vezes, para você dar a forma correta. Criar um stream in, stream out, stream controller, controlar tudo isso, né? Que eles são controlados através de controller, a sync para enviar e receber informações, né? Então, a quantidade de código gerada é um pouco grande nesse formato. Aí entra o MobX na história. O MobX, ele faz o quê? Ele é um pacote, que é um padrão também, né? O Flutter, o MobX Flutter, ele é um pacote global. Se você procurar por MobX, aí tem para várias linguagens, JavaScript, tudo mais. Ele trabalha com ação, a reação e os observáveis. Então, você pode chegar no MobX, por exemplo, em vez de você escrever todo o seu stream lá, você ir lá no seu MobX e definir que uma propriedade, ela é observável. Olha que legal. Então, você já evitou de escrever todo aquele código por baixo, você falou assim, ó, essa propriedade é observável. Toda vez que a gente coloca uma propriedade observável dentro de um widget específico do MobX chamado de observer, que é o cara que vai ficar observando, ele fica, de fato, observando essa propriedade. Então, toda vez que ela muda, ele já atualiza a tela para a gente. Então, é um negócio muito bacana. Na prática, ele poupa muito o código da gente e é mais tranquilo de entender. Partindo daí, né? Então, você tem um observável, que é um observável, né? Toda mudança de observável, ele tem que acontecer dentro de um action, que é uma ação. Então, uma ação, ela altera algum valor, tá? Esse valor não observável, ele causa uma reação na tela. Então, é o ciclo que o MobX traz para a gente ali. E ele pode ser usado tanto para estado global, né? Você pode usar para estado global, como a gente já usou no 7198, se não me engano. 7198 ou 7199? Ou nos dois, eu acho que nos dois. A gente usou para estado global, onde a gente deixa a lista de itens, né? De uma forma global, ele aparece em toda a aplicação. A gente deixa o menu lá também, o estado atual da aplicação. Então, a gente tem lá no caso, né? A gente tem as tarefas de hoje, amanhã e todas, né? Então, qual que é o estado atual da minha aplicação? É hoje. Então, eu tenho que ver todas as tarefas de hoje e o menu hoje tem que estar selecionado. Qual o estado atual da minha aplicação? Amanhã, então. Tem que ver as tarefas de amanhã e o amanhã tem que estar selecionado, né? Mas nesse curso aqui, eu resolvi trazer uma abordagem diferente do que eu tinha trazido anterior. Até porque seria só revisar a conceito daí, se fosse a mesma, né? Então, o que eu fiz nele? A parte da busca, onde a gente tem a busca dentro da home ali, a gente segmentou. A gente colocou em widget separado. O widget de buscar, a gente fez um certbar separado para ficar mais organizado o código. Para prover um pouco de organização do código ali, tá? Embora a gente pudesse usar o set state ali dentro, tá? Em diversos momentos, eu quero disparar, né? Eu quero ter um botão ali que dispara uma busca, tá? Que não necessariamente está relacionado ao menu da busca ali dentro. Por exemplo, assim, eu tenho na homepage, eu faço uma busca, sempre que a gente entra na homepage, tá? E ele não passa necessariamente pelo certbar. Então, cria esse desacoplamento, tá? Além disso, a nossa home, ela tem dois estados possíveis. O primeiro estado dela é o estado normal, onde ele aparece o header lá, que a gente tem que... tem só o título, né? Meus contatos. E quando a gente clica no X lá, ele transmuta para esse estado de busca, né? Então, ele transmuta, ele troca o estado dessa página, só no caso. Então, por isso que a gente não usa provider, por exemplo, que o provider seria para distribuir globalmente, como o Singleton, né? Esse store que a gente tem do Mobex, que a gente chama, né? Essa fonte de armazenamento. Então, ele permuta de ir buscando para não buscando, né? O show search para true, para false ali, e ele exibe a busca ou não através de uma reação, né? Então, acontece tudo isso quando a gente clica na busca. Em adicional, eu não precisaria criar um store, né? No Mobex, não precisaria criar um lugar para armazenar isso, essas informações, porque só está na página home. Então, é pouco código que tem dentro dela, entendeu? Então, a gente uniu a questão dos controllers com os stores. Então, nos cursos eu comento um pouco mais sobre Mobex, né? Dou um exemplo de uso do que são stores, né? Eu comento tudo isso, mas os stores são os lugares onde o estado da nossa app ou o estado da nossa página é armazenado. E normalmente a gente separa isso, né? Às vezes a gente separa, quando a aplicação é maior, a gente separa esse estado até para poder reusar ele em outros momentos, né? Daí, nesse app, como o código é só na home, né? E é pouco código, eu acabo criando store dentro do controller já. Então, um no um com o outro, daí já fica um negócio bem mais simples ali de implementar, entendeu? Então, novamente, você cai naquele dilema, assim, né? O que é o certo? Não existe o certo, né? Existe o bom senso ali de você escrever um código. Está legível o controller? Está. Você conseguiu entender o código? Sim. Está com uma manutenção boa? Tá. Então, meu, ótimo. Está valendo, entendeu? Então, assim, não existe uma regra que sempre o store tem que estar separado. Posso fazer do meu controller um store? Pode. Entendeu? Então, é uma quebra de paradigma também. O pessoal gosta muito de criar regra, né? Ficar criando regras para... Pois é, como se tivesse uma resposta para todos os problemas, né? É. Galera, é, só fazer um ponto agora. Eu mencionei um ponto só de uma das aulas desse curso, mas só essa explicação de tudo que o Balta falou sobre o Malbec, sobre ação de Estado, mostra como que é importante você fazer a carreira e seguir a sequência. Porque, assim, cada curso tem uma nuancezinha, tem uma coisinha diferente para você ter um contato com isso e não essa enxurrada de informações que vem de uma vez só. Mas, gente, se você tivesse que entender tudo isso, sem ter passado pelos outros cursos, não ia fazer sentido nenhum. Então, siga a carreira do site, que é o que vai te ajudar a entender melhor as tecnologias, os cursos e a tecnologia. Com certeza, cara. Até a ideia dos cursos são assim, né? Então, a gente tem as pautas do que vai ser ensinado nos cursos e a teoria, cara, ela não prende muito a galera, entendeu? Então, puta, imagina que legal seria se você abrisse e tivesse um monte de slide lá explicando todas as coisas. Nossa, cara, você não ia assistir, entendeu? Você não ia assistir. Então, assim, vamos aprender Malbecs mais comum na massa, né? Então, a gente vai começar, obviamente, por exemplo, simples. Não tem como começar por um negócio muito avançado, entendeu? Mas, obviamente, se você chegou na parte desse último curso, você já passou por três ou quatro cursos que tem Malbecs, entendeu? Então, você já foi evoluindo gradativamente no negócio, mas com a mão na massa, né? Então, eu prefiro particularmente assim. Eu prefiro... Eu sou muito show me the code, né, cara? Então, não adianta falar muito. Tem que mostrar o código. Mostra, né? O que... Onde que eu uso? O que que acontece? Então, nesses cenários, é a mesma coisa do repositor pattern. Cara, a gente repete o repositor pattern em diversos cursos, entendeu? É o mesmo padrão? É o mesmo conceito? Só que tem implementações diferentes, tem ideias diferentes, tem usos diferentes, entendeu? Então, a ideia é jogar esses cenários mesmo. Falar, ó, nesse cenário você usa assim, o Malbecs. Puta, você usou o Malbecs só numa página agora, né? É o que pode usar, entendeu? Então, é uma variação do que a gente aprendeu, né? Então, é um negócio bacana e prático também, entendeu? Se eu colocasse isso no slide, com certeza, você não teria nem prestado atenção nisso. Pois é. Seria pulado a aula. Infelizmente, é a verdade, cara. É a verdade. Às vezes, é chato mesmo. E uma outra coisa que eu gostei também no curso é que tem várias situações que são de dia a dia. Principalmente naquela que você tá buggerdindo com a aula e esbarra num bug. E aí, o que eu lembro, acho que é na criação do contato, que a gente tinha chapado... Não, acho que é na atualização do contato, que tinha chapado o ID como zero lá no curso de mock. E aí, a hora que a gente dava um update no contato, ele só atualizava o mesmo registro no banco. Então, aí fica um exemplo de coisas do dia a dia, né? A gente introduz um bug e depois tem que... Não adianta, a conta chega, né, Val? É, a conta chega. Pois é, cara. A ideia, quando eu vi o bug lá, né, que eu tinha chapado o zero lá, não tinha percebido, eu até pensei em editar a aula. Falei, ah, vou editar, vou remover e regravar a outra aula, né? Que acho que foi cinco minutos de aula, daria pra regravar. Mas eu pensei em deixar lá já pra... Às vezes, o cara vê que, tipo assim, não é mil maravilhas também, né? A gente também erra. Então, é normal, cara. Esqueci um zero lá do ID chapado, em vez de nulo, tava zero, né? Ele sempre criava com zero e sempre atualizava o mesmo contato. Falei, ah, vou deixar aí que a experiência ganha já, né? Pois é, pois é. E é uma aula mesmo pra editar. E é uma aula... É importante também. É, o nome bonito disso daí é a dívida técnica, né, Val? Isso, a dívida técnica. A gente vai deixando pra trás e depois a conta chega. É, pois é, cara. E aí, Val, tá um outro ponto também que eu vi e que você repete algumas vezes no curso. A gente usa os códigos do Android e a maior parte do tempo a gente usa o simulador do Android pra testar as coisas que a gente produz. E aí, quando a gente vai testar em iOS, o simulador é meio capenga, não funciona direito. Cara, o que que acontece? Por que que funciona tão fácil com Android e iOS ainda não? Qual que é a diferença entre eles? A verdade, verdade, eu não posso falar, né? Porque seria processado. Mas, assim, o que acontece no... Qual que é a sua opinião, então? No Android, assim, no Android... A primeira diferença é que no Android a gente tem um emulador. E no iOS a gente tem um simulador, né? Então, no iOS as coisas rodam numa versão específica daquele sistema operacional. Não é o sistema operacional real que você tem no telefone, né? E no Android as coisas já são mais emuladas. Em todo caso, cara, você sempre vai ter que testar num device. Esse é o conselho, entendeu? Você sempre testa no telefone. Sempre você terminou, você testa no telefone. Nos cursos, obviamente, não dá pra eu mostrar o telefone, a tela do telefone aqui, obviamente, porque aparece notificação toda hora, tem coisas pessoais no telefone. E, além disso, teria que ficar gravando a tela e passando pro computador depois. Daria muito trabalho. Então, a gente faz no emulador do Android. O emulador do Android, pra nossa sorte... Também não tem dispositivo, né? Ele tem que ter experiência no emulador ou no simulador. Porque é o que vai ter também, né? É, também, né? Também é um caso real. Mas você pode debulgar direto. Só você espetar o USB ali, autorizar as coisas que tem que autorizar, e você pode rodar, debulgar seu app direto do Flutter no seu device. Inclusive com o Hot Reload. Você salvou, ele já atualiza a tela do device. Só que no Windows com o iOS não funciona. Então, é uma segmentação, cara. Então, o que acontece? No Android, a gente tem o emulador que ajuda muito, que tem todos os recursos, né? Que não é tão rápido, às vezes, quanto dispositivo, assim, dependendo da sua máquina. Mas ele tem bastante coisa ali dentro dele. Tem pra tocar o sensor, tem pra pegar diferentes localizações, né? Já no iOS, o simulador, ele é capado, cara. Por exemplo, assim, a câmera, toda vez que a gente busca as câmeras, né? A gente tem um objeto chamado Available Cameras, né? Que são todas as câmeras disponíveis no device. É um array de itens. Então, tem a câmera frontal, a câmera traseira, né? No iOS, vem nulo. Ele não traz, assim. Só consegue testar no device. Tem um outro recurso lá também, que é o GPS, a localização é travada. A localização é sempre travada, acho que na Califórnia. E tinha mais um outro recurso que eu não lembro, cara, que... Eu acho que é ou eu enviar o e-mail ou a ligação, um negócio assim, né? Ele não permite também abrir os apps ali dentro, chamar o Launch URL, ele não permite. Você tem que testar direto no device, entendeu? Qual que é o problema de você testar no device? Do Windows, você não consegue. Você precisa ter um Mac, entendeu? Então, eu não sei se é proposital isso de já travar, né? Me parece que sim, porque eu não sei qual que é a dificuldade de rodar um... Se o Android consegue, eles também conseguiriam. Mas, assim, de qualquer forma, se você quiser testar no Mac, você tem que ter um Mac e um iPhone, né? Se você quiser testar no iPhone, você tem que ter um Mac e um iPhone. A gente consegue fazer build e colocar os apps no iOS com o Windows? Consegue, mas veja só, cara. Você não consegue fazer um build de uma aplicação iOS no Windows, beleza? Porque você só vai conseguir isso através do Xcode que só roda no Mac. Então, você não pode fazer o build na sua máquina. Só que existem ferramentas externas que você pode fazer o build. Existe um cara chamado Mac in Cloud que você pode alugar o Mac na nuvem, tá? E daí você tem um usar e senha, você loga nesse Mac e faz o build, entra com a sua conta da Apple e faz o build da sua Apple lá. Da sua app lá. Ele vai gerar o app, você baixa o app, né? E daí com o iTunes do Windows, no iTunes do Windows, você consegue transferir para o seu device. Mas é para você testar esporadicamente, entendeu? O tempo todo você fazer isso não é uma experiência legal, né? O mesmo acontece com qualquer outro CICD da vida, como o Azure DevOps, como o CodeMagic e outros caras que fazem o build automático da sua aplicação. Entendeu? Então, eles fazem o build da sua aplicação, gera, mas você tem que baixar, instalar no seu app. Você compara isso com o Hot Reload que a gente tem, nossa, é risório, entendeu? Então, se a sua ideia é desenvolver para iOS, você precisa de um Mac, infelizmente. Não é que você precisa. A recomendação é que você tenha um Mac e que você tenha um dispositivo da Apple também, né? Então, pelo menos um iPhonezinho vagabundo aí para poder fazer os testes, entendeu? Entendi. E aí, tem alguma dica que dá para usar? Tipo, será que dá para a gente comprar algum Mac usado ou Mac Mini, alguma coisa assim? Porque, cara, é caro para caramba e cada ano fica mais caro. Eu não entendo essa política da Apple. É, cara, ontem chegou a notícia que saiu o Mac Pro 2020 por 23 mil reais. 23 mil reais, cara. É um preço surreal, cara, se você olhar pela configuração. Balta.eu vai patrocinar o meu? Balta.eu vai patrocinar o meu? Balta.eu já patrocinou a Avel. Excelente, por sinal. Exatamente, cara. A Avel patrocina nós. A gente também lembra quando a gente estava decidindo qual máquina que a gente ia ter, né? A gente ia, já que você entrou, a gente ia comprar as máquinas para trabalhar e a gente estava decidindo qual máquina ia ter e chegou nesse impasse, né? Mac ou Windows. Só que se você olhar na configuração do Avel, tanto o que você tem quanto o que eu tenho, cara, nossa, mas nem se compara. Esse Avel aqui é uma Workstation, cara. Isso é um desktop portátil que eu levo para qualquer lugar. É um negócio muito fantástico. No caso do Mac, eu tenho um Mac 2017, que ele é um dual-core, cara. É um MacBook Pro 2017 e é dual-core, cara. As aulas são difíceis de gravar nele porque quando você abre, você está com o Visual Studio Code aberto, você está com o simulador aberto, está gravando tela e gravando câmera ao mesmo tempo, ele frita, cara. É frita porque é dual-core, processador. Não aguenta, entendeu? Esse daqui é um octa-core. Meu, eu tenho seis cores a mais, entendeu? Na prática, eu não sei muito bem o que significa, mas sei que é bem mais, é bem mais. Não sei. Tá aí. Ajuda. Ajuda, né? Tem que ajudar. Então, assim, um cara que tem ainda esse ponto, né? Se ele fosse uma máquina extremamente cara, mas extremamente performática, né? Eu acho que daí tudo bem, né, cara? Você juntar, você economiza e pagar. Se não, a alternativa que eu encontrei foi justamente essa. Eu tenho um Note que foi caro também, obviamente, mas não foi tão caro quanto o Mac. E aí eu comprei esse Mac usado, tá? Do maluco do iPhone. Recomendo que vocês deem uma olhada no perfil dele do Instagram e tudo mais lá. Depois chega o cachê pra nós aí. Toda a venda dessa URL, não, brincadeira. Porque ele trabalha com usados e eu sempre comprei vários notebooks e aí eu comprei dele, cara, vários Macs eu comprei dele, né? E toda vez que eu pego usado lá, esse último eu peguei sem ver. Eu comprei, ele me mandou de tanto que eu confio nele, entendeu? Das outras vezes, assim. Lógico que a recomendação é sempre difícil, né? Porque ele nunca sabe o que acontece. Mas todas as vezes que eu comprei, minha experiência foi muito positiva. Então, funcionou. Então, eu peguei o Mac. Antes do Mac, eu tinha o Mac Mini também. Que também é uma máquina que roda bem. Se você já tem um monitor, por exemplo, ou algum lugar pra ligar ele, o Mac Mini, ele funciona muito bem e é mais barato, cara. Porque não tem a tela, não tem nada. Então, menos recursos e dá pra você fazer upgrade de memória, de algumas coisas. Embora não seja tão fácil de fazer, entendeu? Então, se você puder ter o Mac Mini, talvez seja uma alternativa melhor. Agora, como eu gosto de levar pra N lugares, prefiro a portabilidade, né? Acabei pegando o MacBook, tá? Outra coisa que tem caído os preços também são os iMacs, né? Tem caído um pouco os preços dos antigos. Mas, entenda assim que eu acho que você não vai conseguir uma configuração boa num preço legal, entendeu? Apagar 12, 14 mil numa configuração, assim, quad-core e 5, sei lá, 8 giga de RAM e alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, pelo menos, se for, sei lá, 2017 pra cima, o S-Fold já vai estar se suportando por algum tempo. É, então, esse é um ponto importante, cara. Porque o que você precisa, se você quer pré-desenvolver, é um ponto, só pra fazer build é o outro, tá? Porque você precisa que o Xcode rode nas versões mais recentes, tá? Então, eles travam isso também. Então, tem versões do Mac, não vou saber falar quais são agora, que o Xcode não atualiza mais. O SO não atualiza e, obviamente, o Xcode também não atualiza mais. E aí, ele previne o build das versões mais modernas. Então, você não consegue fazer pra iOS 13, por exemplo. Consegue trabalhar com a última versão do iOS. Então, esse é um ponto que você tem que ficar muito atento. É igual o iPhone, cara. Até quando vai atualizar, entendeu? Ah, puta, o iPhone 6 tá barato. Só que é a última atualização dele. Não tem mais atualização depois. Então, no macOS tem que ver a mesma coisa. MacOS que tá rodando, né, no device que você vai comprar e até quando que ele vai durar. Rolou no grupo do Balta, inclusive, vou deixar o link aqui na descrição, né, do Telegram pra galera se juntar ali. O pessoal tava falando do MacBook que tem lá. Acho que tinha um ali que tava com 2010 ou 2012, cara. E tava funcionando ainda, entendeu? Caramba, firme e forte. É, assim, agora assim, a mágica por trás, não sei. Não sei dizer, entendeu? Então, veja só se o Xcode atualiza e depende da máquina que você quer. Se você quer só pra fazer build, então você vai entrar lá, baixar um código e dar um build ali. É só isso que você vai fazer. Vai demorar e tal, mas é o que você precisa, entendeu? Se não, aí você precisa de uma máquina, às vezes, melhorzinha pra trabalhar, né? Fechou. Falando em máquina também, cara, teve mais um negócio que aconteceu no curso que eu achei muito bacana. Que era a versão, acho que, não sei se do Flutter ou do Dart que tava na sua máquina. Tava com diferença, né? Da última versão, da mais atual. E aí acabou ferrando o que chamava Obstructed for Third Size. É. Que era o Mixing, né? Vida real de novo, né, cara? Esse foi muito bacana, cara. Porque eu tava... Eu gravei a parte no iOS, né? Então não dei o Flutter Upgrade lá no iOS, porque eu já tinha começado o curso. E na máquina aqui eu tinha dado o Flutter Upgrade. Aí, beleza, né? Gravei as aulas e tudo mais lá. Quando eu trouxe o app, né? Que eu baixei o app pra cá, ele nem compilava. Daí eu falei, nossa, tá com erro. Porque na versão 2.x do Dart, ele não permite mais que você sobrescreva o Mixing ou alguma coisa assim. Eu expliquei lá na aula, eu não lembro agora a descrição do erro, né? Daí eu falei, nossa, caramba. É um outro cenário que eu quis deixar também, né? Eu podia ter editado a aula lá, que a gente criou o Search Bar, né? E colocado a versão já com o código corrigido. Mas eu deixei lá até uma última aula, né? Corrigindo um problema do Search Bar, qualquer coisa do tipo assim. Última aula do módulo e mostrei pra galera como corrigir. É um negócio que é bem bacana, né? Às vezes você troca a versão do Dart no negócio e acaba quebrando uma coisa ou outra, né? Se dá um Flutter Upgrade. O pessoal roda muito a versão... Eu rodo sempre a versão estável pros cursos. Eu gosto da versão de Dev, pra brincar, pra ver as coisas novas que estão saindo. Mas curso e coisa assim é sempre a versão estável, cara. Do Node, do Angular, tudo mais. E produção é sempre a versão estável, cara. Não coloco beta em produção. Sou muito cagão pra isso. Nunca fui tão corajoso assim, entendeu? Então foi um negócio que eu acabei atualizando aqui depois e acabou quebrando. Teve esse breaking change aí. É um break change pequeno. É coisinha besta lá da gente fazer. Mas é legal deixar, né? Porque é que nem você comentou. É uma experiência, né? Passar alguma coisa legal ali de atualização também. Acho que sai atualizando e nunca quebra nada, né? É. Pois é. Quem nunca trabalhou com o Angular que se ferrou com isso em alguma biblioteca que quebrou e coisas assim? Ou do 1 pro 2, né? Que mudou bastante coisa, né? É. Ou tomou uma voadora, né? É. Eles estão tão... Tão paranoicos com esse negócio de breaking change no Angular, né? Que do 1 pro 2 quebrou tanto... Que trocou, né? Trocou, né? Um era JavaScript e o 2 era TypeScript. Um era MVC e o 2 era Components. Então, trocou. Jogou um fora e pegou o 2. Que foi um negócio legal, né? Ficou um framework muito bacana. Mas eles estão... Acho que eles estão tão paranoicos com esse negócio, cara, Que se acredite, cara, da versão 8 pra versão 9 eu atualizei o projeto. Não quebrou nada. Nossa! E, cara, a versão 9 do Angular, que foi esse último curso que a gente fez, que é o 7.197, Ele já vem com o Vive, que é um novo motor de renderização, otimização no bando, na geração de arquivos finais, compressão... Nossa! Cara, eles mudaram tanta coisa que a hora que eu olhei o change log, eu falei assim, cara, eu não acredito que tá compatível, entendeu? Nossa! Não dá pra acreditar, mas rodou, cara, muito tranquilo. A única coisa que reclamou lá foi o negócio do TypeScript, do public, né? Das variáveis públicas e privadas lá pro HTML agora. Mas é coisa do TypeScript, não é nem do Angular em si. Mas, nossa, ficou... Eles estão fazendo um trabalho de parabéns. Quem não tá acompanhando o Angular, dá uma acompanhada, cara, que é um framework que vale a pena também, né? Pode querer. Só pegando um gancho, não conversa. Não, é perfeito. Não tem nada a ver, né? Cara, deixa eu falar um negócio também sobre usar a câmera no aplicativo. Eu já tinha tentado também há muito tempo, desenvolvendo pro Android nativo. E, cara, o que tinha de código pro negócio aparecer na tela, pra fazer o preview da câmera e tal. E aí, acho que na aula 3 ou na aula 4 desse módulo de câmera, cara, a hora que surgiu o previewzinho lá, mesmo sendo um preview fake, né? Do emulador. Cara, eu fiquei tão feliz aquilo lá. Finalmente funcionou. E ele faz tudo já, né? Ele pede a permissão já, né? Fala, ó, você já permite usar a câmera aqui? E exibe tudo, né, cara? Eu confesso, cara, que eu esperava que ia ter mais código também. Quando eu comecei a organizar o curso, eu não tinha trabalhado com câmera ainda. Então, eu falei assim, bom, vou estudar a parte da câmera e vou implementar isso aqui dentro do Flutter, né? Vamos ver como que vai fazer esse plugin, como que vai trabalhar isso aqui. Aí, qual que é? Cara, eu separei, sei lá, umas 20 aulas pro módulo, sabe? Eu falei, nossa, vou usar umas 20 aulas porque eu quero cortar a imagem. Falei, eu quero tirar foto e aí eu quero ter um plugin de crop, onde eu vou recortar a imagem, eu vou gerar um thumbnail dessa imagem. Meu, ó o tanto de coisa que tem que fazer. Gerar uma imagem, salvar ela como temporário, navegar pra uma outra página, abrir essa imagem, cropar ela, gerar um thumbnail dela, voltar pro coisa e atualizar isso. Nossa, é muita coisa. Falei, bom, vai dar umas 20 aulas. Não lembro no final quantas eu. Mas a da câmera em si, cara, foi pouquíssima coisa, né? O código é muito, muito otimizado. O código da câmera ali, ele já faz chaveamento pro Android e pro iOS, né? Então, um negócio assim que você, além de tudo, você reaproveita, né? Então, pra você jogar um camera preview lá na tela lá, é simples, né, cara? Então, você faz um camera preview, você recebe um objeto do tipo câmera mesmo, né? Que você pode pegar daquela variable cameras lá que eu comentei, que não tem no simulador de iOS, não vem. Você joga isso pra qualquer lugar que você, pra qualquer tela que você... No caso, eu criei uma tela nova pra exibir, porque não ia rolar, exibir só num cantinho ali, tava muito pequeno, né? Queria exibir a câmera de uma forma maior. Jogou pra lá, colocou dentro de um camera preview, pronto. Ah, quero controlar a imagem. Camera controller. Acabou. Perfeito, né? E não pode esquecer que eu tenho que usar o feature builder, porque operar com a câmera é assíncrona, galera. Ah, exatamente. Deixar isso muito claro no curso. Esse é um ponto que... São detalhes, né, cara? Que às vezes você pode tentar jogar um camera preview lá, e, puta, não tô recebendo minha câmera, ou eu tô tendo um erro na hora que eu tô tentando receber minha câmera, né? Porque nem sempre... Embora, assim, até no modelador ele é rápido de acontecer, né? No device é mais rápido ainda, mas você não tem garantia nenhuma que quando você abrir sua página, sua câmera vai estar pronta, né? Então, no Flutter, pra tudo que você precisa postergar a execução, né? Que você precisa que algo seja executado, por exemplo, algo vai ser executado de uma forma assíncrona, né? Ou seja, ele vai acontecer depois e você precisa dos resultados desse acontecimento, você usa um feature builder, né? Um feature, né? Algo que vai acontecer no futuro. Algo que vai ser construído a partir de um futuro, né? E é engraçado porque a gente já tinha usado o feature builder pra APIs, né? Que é um negócio muito comum. Você fala assim, ah, eu quero ler da API, vou colocar um feature builder aqui e vou fazer essa leitura depois. Mas, às vezes, o pessoal liga muito com a implementação ao conceito, né? Então, eu falo assim, ah, isso aqui é pra APIs. Mas não é só pra APIs, né? A gente usou, no caso, pra câmera ali e foi um negócio que casou super bem, né? É tipo o DIO, eu não lembro se o DIO dá pra fazer request também, HTTP. Eu não lembro se tá nele. Sim. Tá nele, né? Mas a gente usou ele também pra abrir arquivo, né? É. Aí você fala, pô, mas acho que é uma outra coisa, acho que não tem nada a ver. E é, cara, o negócio faz IO pra tudo. É, faz IO pra tudo, cara. Cara, inclusive, eu tava fazendo um... É, eu tava testando lá pra ter os vídeos offline do Balta no app lá, né? E eu queria fazer o download do vídeo através de uma requisição HTTP, pra um storage, né? Uma requisição assinada por HTTP, que só tem acesso dentro do app. É, e consegui pelo DIO, cara. Você acredita? Que bacana, né? Então, eu tinha visto um primeiro exemplo lá, que o cara colocava... Tudo bem que envolvia background também, mas tinha uma, cara, uma cacetada de código, assim, pra pegar, pra fazer download MP4, stream, não sei das quantas. Então, eu falei assim, nossa, cara, mas não pode ser tão complexo, assim, porque ele já tá, ele já tem uma porta ali, ele já tá fazendo um stream dessa informação. Ou seja, é um download como se fosse um JSON, como se... Só troca o MIME type, né, do arquivo, que é um MP4, não um JSON, e o tempo, né? Obviamente que isso demora, entendeu? Então, é uma requisição que vai demorar mais tempo, né? Nossa, cara, consegui fazer, eu acho que até deixei o exemplo no meu GitHub. Acho não, né? Eu deixei, porque tudo que eu estudo, eu deixo lá no GitHub. E eu consegui fazer até com o progress bar. Até pegar o progresso do item que tá fazendo o download, e colocar lá. Vou lembrar, vou anotar isso pra mostrar no próximo curso. Boa, é uma boa. Aqui é um negócio muito comum, né, cara? Baixar um relatório em PDF, E coisas nesse sentido, né? É, então. É um negócio bacana. Então, também é um pacotinho que faz a miséria, o dia, né? Pois é. Cara, sobre... Você falou do download do curso, e aí, no download da videoaula, no caso, e no 7201 você fala sobre local de salvamento, né? E esse dá aquele exemplo de local temporário, ou local da aplicação, ou até armazenar um negócio no banco de dados, né? Um objeto que você precise depois. O que você analisa aí? Como você decide? O que você vai fazer? Então, acho que o primeiro ponto lá da imagem é o seguinte. Se você... Toda vez que a gente vai gerar um arquivo, né? Isso em qualquer lugar que seja, cara, a gente tem que... Tem um conflito com o nome do arquivo, né? Então, se você gerar dois arquivos com o mesmo nome e tentar salvar, ele vai dar uma exceção, né? Ou, dependendo da ferramenta que você... SDK que você estiver utilizando, ele vai ter um algoritmo de replace, né? Que vai falar, assim, que já vai substituir automaticamente o arquivo, coisas do tipo. Mas é muito arriscado, cara, porque se o arquivo estiver em uso, ele não vai conseguir substituir, ele não vai conseguir deletar. E aí, entra muita coisa em jogo que você pode evitar gerando um nome único para o arquivo, tá? Que, no caso, eu faço com o GUID, né? Com o GUID lá. Então, o GUID, ele vai gerar para mim uma hash única do arquivo e eu vou salvar esse arquivo aonde eu quiser. Qual que é o problema disso? É que você sempre gera um novo arquivo, sempre salva esse arquivo e nunca vai ter um arquivo como... Nunca não, né? Mas dificilmente vai ter um arquivo com nome igual, entendeu? Ponto negativo disso. Pode encher seu disco, entendeu? Então, se o cara salvou foto de contato lá, ele vai ficar... Não vai ficar o nome do contato, vai ficar lá um hash. Não, uma RL. Uma RL, não. É um... 36 caracteres que ele tem ali. Imagina se você vai salvando foto, 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 né? Ele vai enchendo o device. E quando o cara entra lá na galeria, tá cheio de coisas que não tem nada a ver. Ah, exatamente. E aí, para a parte do recorte, o que eu pensei foi nisso. Falei assim, cara, se a imagem... A gente tira uma foto e depois a gente recorta essa foto, certo? A foto que a gente tira, a gente não quer ela para sempre, entendeu? Eu só quero perguntar ela para uma passagem de um para a outra, entendeu? De uma tela para a outra. Inicialmente, a gente trabalha muito no front com imagem em base 64, né? Você converte uma imagem para string e dá para passar ela. Só que, cara, converter a imagem para... Se o cara colocasse uma resolução que nem 4K, que tem os celulares, tirasse uma foto de 200, 300 MB, colocasse na memória só para transicionar de uma página para outra, puta, cara... Não compensa, entendeu? Daí qualquer crash, qualquer coisa ali, ficar memória, lixo de memória, já era, entendeu? Fora que, sei lá, não me parece bacana, entendeu? Ficar colocando as coisas 400, 500 MB temporário na memória, cara, não é... É mega para o caramba, cara. Tem telefone que não tem isso, entendeu? Nem tem. Então, assim, qual que foi a ideia? A gente pegar essa foto, salvar ela no arquivo. Depois abre ela, recorta ela e salva o recorte. Então, são duas imagens que a gente salva, né? Aí, onde que a gente salva essas imagens? Então, a imagem final, que é o recorte, eu quero salvar no documentos, né, no application documents, que é a pasta da aplicação mesmo, que a gente quer, de fato, permutar, que ela vai existir forever ali, essa imagem. Agora, a imagem, a foto que a gente tirou, eu não quero salvar ela num lugar permuta, entendeu? Eu não quero salvar ela para sempre, eu quero salvar ela temporária. Um bom lugar para salvar isso é o próprio diretório temporário, entendeu? Que é a hora que o cara limpar tudo lá, ele faz a limpeza dessas imagens. Ou você pode salvar no documentos? Pode, mas depois tem que anotar esse nome em algum lugar, voltar lá e deletar essa imagem, entendeu? Porque você não está usando essa foto, entendeu? O Instagram, vários apps fazem isso, né? Se você tirar uma foto com o Instagram lá e colocar um filtro, antes ele salvava o original e ia com o filtro, não sei se você lembra, mas eu acho que rolou esse tipo de conflito, né? E hoje eles salvam só a versão final, né? Então, você tira uma foto lá, coloca um filtro, ele salva a foto com o filtro. Mas e a foto final? Entendeu? Então, ele colocou em algum lugar temporário pra passar pra você. Pra poder aplicar os filtros e fazerem as coisas. Em relação a salvar imagens no banco, né? Então, aí é uma coisa assim que... O pessoal do Oracle, o pessoal que tem meu cuidado do Oracle adora salvar binário em banco. Blob. Não sei o que acontece. Só blob. Só blob, né, cara? Então, assim, tem bancos e campos que são otimizados pra isso, pra você fazer isso. O lado bom é que quando você faz um backup do banco, você já faz o backup de todas essas imagens junto, né? Em conjunto. Então, você não tem que copiar arquivo, não tem que copiar nada na mão. No app, sinceramente, tanto faz, entendeu? No app com banco local. Não ia ter diferença pra gente se a gente persistisse essa imagem no banco, tá? A gente ia converter ela pra uma string, salvar no banco, ler uma string, trazer uma imagem na tela. Base 64. Tá? Só ia ter mais trabalho pra fazer. Então, eu acho que salvar no disco ali é mais tranquilo, tem menos código, né? Pelo menos menos código, tem mais código pronto, pelo menos, dessas coisas. Então, nesse caso específico, meio que tanto faz, entendeu? Só ia ter mais trabalho no nível de código. Agora, quando a gente tá trabalhando com aplicações, com API, qualquer coisa que seja, que tá num servidor nosso, imagina só que todo request que você faz pra um endpoint, pra um site, qualquer coisa que seja, é uma requisição. Seja pro Maymard, seja pro JSON, qualquer coisa que seja, é uma requisição pro seu servidor, entendeu? Então, por que que o pessoal fala assim, cara, mantém o mínimo de CSS e JavaScript possível, faz o bundle, né? Pega todo o CSS, junta num só e minifica ele, né? Tira espaço, tira características especiais, comentários, tudo. Faz o mesmo com o JavaScript. Por que que a gente faz o bundle disso? pra ter um request com menos, um acesso com menos requests possíveis? Por padrão, HTTP 1.1, né? A gente faz 6 por vez, eu acho. É um batch, um tanto ali de request que a gente faz por vez. Então, quando você dá um request lá, ele vai buscar 6 arquivos, trouxe, vai buscar mais 6, né? Não necessariamente nessa ordem. Quando vai saindo um, ele vai trazendo o outro, mas ele tem um limite dessa fila de requisições que ele faz por vez. Então, se você deu um request pro seu site e ele trouxe 5 imagens, 4 CSS em HTML, conta aí quantos requests já foram, entendeu? Então, não é legal você ter tudo isso, fora que você infla muito a sua aplicação. Normalmente, a gente pega casos assim, do pessoal deixar, não tem imagem no banco, mas tem imagem junto com a API, no mesmo diretório da API. Então, a imagem tem 150kbytes, por exemplo, ele vai ficar lá trafegando esses 150kbytes e essa thread ela vai ficar parada, não vai responder outra coisa. Então, o que a gente recomenda? É que você coloca as imagens num storage separado, num storage separado. No banco, por que é ruim? Porque o mesmo tempo que você fica conectado na aplicação para transferir essas coisas, no banco é a mesma coisa, só que pior, porque o banco é mais caro, então essas requisições do banco custam mais caro. Então, se você tem um banco que se você tem muitos registros no banco, você fica muito tempo para ler essas informações do banco, você fica mais tempo com conexão aberta, você tem um limite de conexão, entendeu? Então, nas APIs você nunca fica conectado no banco, desconecta, faz a requisição e devolve, se conecta na API, se conecta no banco e por aí vai. Então, nesse ponto, você tem que pensar assim, putz, SQL Server, cara, tem limite de conexões, Oracle também provavelmente deve ter um limite de conexões. Aí você chega lá e fala assim, não, preciso de mais conexões, preciso de mais core, preciso de mais recursos, de infra, é muito mais caro do que você colocar no storage. A gente está usando o storage do Azure lá, você sabe que, cara, é risório o tanto que ele paga, é quase mais barato que o HD externo e é na nuvem, né? Então, assim, tudo que você faz de imagem, de assets da sua aplicação, você joga para um storage, que ele fica fora da sua aplicação principal. Então, você tem o seu app, normalmente, o que a gente tem aqui? Um app front, uma API no back e um storage que vai prover para a gente assets, imagens, imagens de usuário, coisas do tipo, entendeu? Aí, quando o usuário fizer uma request para o nosso site, o nosso site vai servir só o HTML ou só o JSON, né? E essas imagens vão ser servidas de um outro lugar, desse storage, por exemplo, e aí você pode até ter um CDN, um Content Delivery Network rodando por cima, replicando esse conteúdo em diversos lugares, porque são arquivos estáticos, né? Então, não tem uma mudança com certa frequência, entendeu? Então, é uma estratégia que a gente usa, tá? Isso é muito bacana. E fora, como você mencionou antes, a questão da administração do banco de dados. Você imagina se, a hora que chega a hora de fazer um backup ou restaurar um backup com um banco de dados cheio de objetos binários, Cheio de blob. Cara, que dor de cabeça e que demora. E uma, é um outro ponto no banco também, é que assim, é comum hoje a gente ver banco rodando em SSD para otimizar, né? Só que SSD é bem mais caro para o QHD, né, cara? Então, tem restrição, né? Então, você tem lá, às vezes você vai comprar uma máquina, vai alugar uma máquina, né? Com 120 giga, entendeu? Então, você lota isso de imagem, cara, você está usando o SSD de um banco que custa não sei quantos por mês para ter imagem, né, cara? Assim, é muito prejudicial financeiramente, com certeza, entendeu? Para o app, beleza, vai vir um base 64, vai ter um trabalho a mais de decodificar isso, mas não é tanto, é tão prejudicial, assim, entendeu? Agora, em nível de infraestrutura, com certeza, você vai ter que... Talvez não seja uma decisão de desenvolvimento, seja uma decisão de projeto e de negócio, Também, né? vai por aqui ou no outro lugar. Mas é bom o desenvolvedor aconselhar nesses pontos, É, pois é. Não é legal, né? Deixar aí a imagem, né? É verdade. Volta, a gente já passou por vários dos pontos, e mais dois também, que eu achei muito bacana no curso, foi a questão da biometria, e esse foi um outro ponto que me surpreendeu, porque eu esperava que seja muito mais complexo do que foi, na real. E, cara, como o Flutter facilita a vida da gente para implementar a biometria, né? Fala a verdade. Pois é, cara, tem a libizinha que a gente usa lá, esqueci o nome agora, mas, de fato, cara, é um código muito simples, e eu criei um controller lá, um alt controller para fazer autorização já para o Android, para o iOS, e o que me surpreendeu também, além do código ser pouco, eu ainda dividi o código lá, porque eu... Aquele código todo, se você olhar nas docs, tudo mais, ele é bem junto, eu não gosto muito, entendeu? Então, eu organizei certinho os códigos lá, eu criei, acho que, quatro blocos. O primeiro é para ver se tem biometria disponível no device, né? Porque isso é importante, tem device que é mais antigo que não tem biometria, não tem T-ID nem nada. Isso é uma preocupação interessante que você tem que ter quando você vai criar uma aplicação para dispositivos móveis, né? Que não é um computador, tem uma arquitetura similar, né? Pois é, cara. Para dispositivos. Ah, então, esse é um ponto que a gente perde bastante tempo também, às vezes, com bug se a gente esquecer, né? Então, imagina, você colocou seu app no ar e ele tem requer biometria e aí, o usuário não tem biometria no telefone, como faz? Tudo bem que os mais novos tem, mas tem telefones mais antigos que não tem. Então, se você quer ter suporte, de qualquer forma, está lá, feito já, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pegar as biometrias disponíveis, porque a gente pode ter mais de uma, né? Então, você pode ter a índice, né? O escaneamento, o Face ID, o Touch ID, pode ter mais de uma. Eu também separei isso lá, porque, falei, cara, depois eu quiser olhar com mais detalhes, né? Explicar com mais detalhes, saber melhor o que aconteceu aqui dentro, ou tratar alguma coisa aqui dentro, eu já tenho isso pronto, entendeu? Então, três linhas de código não custa nada, né? Escrever. Então, não é uma lib inteira que a gente escreveu, né? E, por último, é o próprio método de autenticação, né? Que faz a autenticação em si, né? Que dá a execução da autenticação, que retorna true ou falso, só se o usuário... Cara, é um if, gente. É um if, né? O que mais me surpreendeu em tudo isso, cara, foi que eu achei que eu ia ter que configurar mais coisas, entendeu? Eu achei sim, eu falei, cara, quando eu for trabalhar com biometria, eu vou ter que fazer uma configuração, principalmente no iOS, né? Que normalmente tem algumas coisas de assinar app e tudo mais. Falei, eu vou ter que trabalhar com muita coisa lá, mas não é, cara, é simples, né? Então, você vai lá no Android e você coloca... No Android, acho que nem tem configuração, né? Só no iOS que tem o NS, alguma coisa lá no info.plist. É, eu acho que era isso. Não lembro também. E daí você coloca essa configuração lá e já traz o... que o app precisa, né? O app está requerindo biometria, você consegue até customizar isso aí, né? Consegue até deixar a mensagenzinha lá que ele passa e já era, né, cara? Um abraço. É muito simples e eu... Além de ser simples o código, né? Ainda a gente tem a questão do reuso, né? Então, acho que ficou uma linha de código, né? Abre o app, ele faz assim, if authenticate, beleza, né? Se não, ele traz na tela ali o negócio. Tá? Pois é. É bem bacana, né? A ideia também é trazer facilidade, né, cara? Então, não adianta também chegar lá e mostrar um negócio, falar assim, não, vamos usar biometria. 250 aulas depois, falar, ah, então, gente, é simples e fácil assim de usar biometria, como vocês podem ver. Nossa, simples, cara. Outro dia eu tava ouvindo uma palestra lá de clean architecture, daí, nossa, o cara fez tanta coisa. Falei, cara, se esse é o clean, imagina o dirty, né? Imagina... Dirt architecture. É, imagina o regular architect, né? Eu falei, nossa, é 50 projetos dentro da... de uma solução no Visual Studio, né? Um só pra resolver dependência. Tem um projeto só pra resolver dependência. Nossa. Isso aqui é ter dependência na vida, hein? Pode crer. É, realmente, eu fiquei surpreso porque foi bem... foi bem tranquilo de implementar também essa parte de... de autenticação. E foi um ponto que eu não tinha prestado muita atenção, porque normalmente quando a gente pensa em apps comerciais, a gente só pensa assim, ah, o cliente usa, né? O usuário usa o app e segue a vida. Não tem muita segurança. Normalmente a gente só vê isso em app de banco, é um app que tem informação sensível, tipo, finanças pessoais, anotações pessoais, WhatsApp pra algumas pessoas. Então, é... Mas não é uma preocupação que você vê em qualquer aula e de qualquer curso, né? O negócio aqui você trouxe diferencial pra esse curso. É, foi uma coisa que eu pensei justamente do WhatsApp, cara, que saiu... Tinha um recurso lá de biometria, né? Que você coloca a autenticação em dois fatores, né? Além de você estar logado, obviamente que você sempre fica, mas você tem a autenticação com o Touch ID pra iniciar, né? O app. Então, também é um negócio assim que abre um leque de possibilidades muito grande, entendeu? Porque você pode olhar e falar assim, cara, é um Touch ID pra desbloquear um app, né? Mas em outros apps que você esteja fazendo, você pode colocar esse recurso em uma tela, entendeu? Tá, o cara chegou na tela X, eu quero exigir a biometria dele pra ele fazer tal coisa, entendeu? Ou formar uma transação, né? É, ou mesmo, por exemplo, assim, o cara tá a X tempo usando o app, eu quero subir a biometria aqui de novo pra ver se ninguém pegou o telefone dele nesse meio tempo, entendeu? E como é fácil, como é pouco código, cara, é um recurso muito simples de implementar, entendeu? Então, dá pra usar e abusar desse negócio, né? O recurso de segurança é fácil de usar porque é só você tocar a tela, ou Touch ID, ou tocar no lugar, ou se você, se for Face ID, é só você olhar pro dispositivo. Aqui no device ele abre diferente, no emulador do Android ele abre o toque, né? Mas que nem no meu aqui que eu tenho o Note 9, ele já traz a lista de biometrias ali embaixo, entendeu? Então, ele já pega todas. Então, tanto faz eu tocar quanto eu olhar pro celular que ele já vai acessar o app, entendeu? Então, é nativo, nativo mesmo, não é uma simulação do negócio, entendeu? Então, ele chama o recurso nativo do sistema personal da Samsung, por exemplo. Então, se você abrir no iPhone, por exemplo, ele vai ter um comportamento diferente desde aqui. Então, aqui ele trouxe a lista de biometrias e tanto faz eu usar um ou outro, ele já mostra lá o negócio da Samsung e manda bala, entendeu? Vai funcionar bacana. Vai funcionar bacana. Gostei, gostei dessa parte também do projeto. E a última parte do curso foi onde a gente criou a visualização pro mapa na tela, né? A gente usou a API do Google Maps, várias das APIs, na real, né? pra fazer isso. E aí, você já mostrou também como criava tudo isso, como criava esses acessos e tal no Google Cloud Platform, né? Então, pessoal, a gente não fala só de Azure aqui, não. A gente usou... GCP, né? Então, cara, esse é um negócio interessante também que é o seguinte, né? Se a gente olhar pro app de contato e ter um mapa lá, você fala assim, ah, nem precisava do mapa aqui, obviamente, né? Mas eu queria mostrar também os recursos da integração com o Google Maps, que também é um negócio que é simples de fazer, né? Então, desde o setup dele é simples até o uso dele. Então, também deixei lá tudo configurado certinho. O mesmo código pra Android e o mesmo código pra iOS. Então, não muda nenhum deles, né? E o que é legal dessa parte, né? São as APIs que o Google Maps oferece. Então, o Google Maps é um recurso pago, né? Mas quando você criou uma conta no Google lá, no GCP, no Google Cloud Platform, ele te dá, cara, acho que R$1.500, alguma coisa assim, dá um valor alto, não vou arriscar falar valores aqui pra não deixar gravado isso, porque depois vão me cobrar, se diminuir. Mas ele te dá um valor que dá pra você enjoar de testar, entendeu? E aí você paga por requisições. Daí você tem as APIs. Então, a API que eu mostrei lá foi Maps for Android e Maps for iOS. Foram as duas primeiras que eu mostrei, que é só pra você embedar o mapa, trazer o mapa ali na tela. Então, você consegue trazer o mapa, colocar alguma marcação no mapa, eu mostrei como colocar os markers lá também, que você coloca uma lista de marcação no mapa, tudo mais. Mostrei também os recursos de câmera, como que a gente consegue usar um camera controller pra dar zoom ou pra ir com a câmera pra determinado ponto. Então, às vezes, é outra coisa básica também que você vê muita pergunta sobre assim, na questão do Google Maps, você fala assim, coloquei os pontos, mas não estão aparecendo meus pontos. Então, na verdade, está aparecendo o ponto, é que você não centralizou a câmera, né? Então, daí você tem que trazer o map controller pra centralizar a câmera e tudo mais ali. E aí, a gente usou a API de geolocalização. Então, também consumi essa API de geolocalização, eu usei o Dio, né? Pra fazer uma requisição HTTP, pra gente buscar uma localização a partir do endereço e vice-versa, né? Então, a gente bate o endereço lá, ele traz a latitude, longitude e traz as informações demográficas. Até deixei no curso lá, cara, um exemplo do JSON no post, mas, né? Nos outros cursos, normalmente, eu encapsulo isso, né? Eu não fico mostrando o post, o resultado e tudo mais. Mas esse eu quis mostrar porque ele traz muita informação, cara. Nossa, ele traz informações demográficas muito grandes e, assim, eu só tinha habilitado a API de geolocation. Ainda tem um monte de outras APIs lá. Você pode habilitar Street View, você pode habilitar rotas, ele já traça a rota pra você, com pedágio, nossa, cara, é muita informação. E você consegue fazer os gets pra essa API, né? Tanto o de mapa, você faz via Flutter, né? Mas no caso dessa aí de JSON, do endereço, você joga latitude e longitude lá, você vai ter como resultado uma lista de endereços, né? Possíveis dali. E ele traz informações, cidade, tá? Do país, bairro, vizinhança. Cara, é muita informação, cara. Então é um negócio muito bacana. Nossa, dá pra brincar bastante lá. E daí eu deixei tudo meio mastigado lá, que foram os passos que eu acho que são mais chatos de fazer, que é entrar no Google Cloud Platform, cadastrar, gerar credencial, fazer o setup do Google Maps, entendeu? Pro seu app. Depois as APIs, pra usar as APIs é mais tranquilo, depois você tem tudo configurado, entendeu? Mas é chatinho essa parte, assim, de você configurar. Você tem que subir o API level do Android lá, porque abaixo da 26 ele não trabalha, então já deixou um caminho mastigado. esse é mais um ponto do curso que foi vida real de desenvolvedor. Cara, você vai fazer integração de sistemas, você vai olhar a documentação, beleza, tá lá como deve funcionar a API. Mas aí você vai e faz uma requisição e não é bem aquilo. Não tô falando que foi o caso do Google Maps, né? Mas, cara, é muito comum as coisas não estarem exatamente como você espera. Então, cara, você tem que ter a ferramenta pra fazer requisição, pra olhar como tem, esse API como você espera. Testar antes, não é só codar e aí surge um bug e você fala, caramba, eu errei meu código, mas eu fiz certinho. E às vezes é a API que tá problemática ou a versão que você tá usando da API tá problemática. Tem um monte de coisa assim da vida real. Com certeza, cara, é raro, mas acontece com frequência. Né, de ouvir essa frase. É raro, mas acontece muito. É, eu passei os perrengues também, cara, por causa das atualizações, né? Então, a API, ela tem as versões dela, né? Tanto a do, a integração do Google Maps. Você pode olhar lá nas docs, por exemplo, esse negócio da pay level, ele não fala nada. Entendeu? Ele simplesmente fala pra você, ah, o código do Google Maps é assim. Daí você joga lá o código, não, não builda, não dá build. E daí ele dá um erro no Java, aponta não sei das quantas. Nossa, cara, você fala, meu, que que é esse erro aqui? Daí até você garimpar o erro. Então, assim, é, demora, cara, é o caminho mastigado ali, assim, ah, dá cinco minutos de vídeo? Dá. Mas quantas horas disso tudo? Ah, foi umas seis horas só de mapas ali, só pra mostrar marker e organizar também as coisas, né, cara? Às vezes você pega aquele negócio, copiar e colar do Stack Overflow, todo mundo faz, eu faço também, entendeu? só que você não pode só copiar e colar porque você vai deixar seu código terrível, entendeu? Porque vai ficar um monte de bloco de código ali, ah, tem que organizar, criar em controllers, ver a parte do reuso disso daí, né, que é um negócio importante também, então tem N fatores aí que eu acho que influenciam bastante. Pois é, e teve, e eu nunca tinha trabalhado com maps, assim, com mapas, né, dentro da, dentro da aplicação móvel, e eu não tinha essa noção de que as coisas eram separadas basicamente em três partes, né, tem exibir o mapa na tela, tem que controlar os marcadores e depois tem que controlar a câmera do mapa também, senão, se você não fizer os três funcionarem corretamente, na verdade, o map é inútil, né, então só fica útil com a funcionalidade, só isso, você só tá entregue, entregou a funcionalidade pra não ser ajeitou esses três. Tá pronto, só falta testar. É. É, de fato, você pontuou bem, cara, não tinha pensado nisso, mas de fato, são essas três partes mesmo. A exibição do mapa é mais tranquila, né, é só colocar um map view ali e pronto, tá ali, né. Aí a do marker, eu lembro que, cara, eu joguei os markers na tela lá, né, pra fazer, e eu tava pesquisando sobre a customização dos itens do marker ali, sabe, quando você, é, o balãozinho lá, assim, as primeiras perguntas já eram assim, ah, eu tô colocando o marker não tá exibindo. Aí a resposta é, did you set the camera position? Você setou a posição da câmera? Eu falei, nossa, a galera tá, né, já vai direto lá, nem tentou, não tentou resolver, mas, é, como eu tava com zoom out, né, daí eu consegui, já, de cara eu consegui ver os markers ali no hot reload já, daí já peguei isso aí, já fiz o map controller, daí já isolei o controller também, né, porque é um negócio que daí, você não vai ficar sempre colocando a câmera sempre no mapa na mão, né, você vai falar, criar um controller, associar o mapa, colocar o zoom e colocar o coisa, não, você já criou um objeto, reúsa isso depois, né, tanto que eu, acho que eu deixei até uma função lá, chamada set map position, que ele já seta a câmera na posição do mapa, né, e daí tinha o ad marker, que daí o ad marker, é, adicionava o marker, depois já chamava set camera position, pra não, não correr o risco de, você colocar um marker lá e esquecer, pois é, criou 680 markers, né, não apareceu nenhum na tela. isso é muita coisa que, quando a gente é bastante inexperiente de desenvolvimento, às vezes acontece, ou a gente não tem experiência com a API, com a funcionalidade, então, tipo assim, cara, eu me vejo muito botando, é, os markers lá, não aparece, fala, quer saber, eu vou rodar um laço aqui, vou pôr bilhão de markers, vendo que tá esse negócio. Vou rodar um for it aqui, for it, latitude, longitude, existente, né, vai do 23 mil, ao menos 72 mil, né, a gente colocar marker, vamos ver até onde aguenta esse flutter aí, vamos ver se, pra ver o que tá, é, vamos ver se é bom mesmo, vamos ver se, se renderiza rápido, né, vamos ver se é nativo, então. É, vamos ver se é nativo, tem um lance que eu faço lá também, que eu removo os markers, sempre, né, sempre dou uma limpada dos markers, porque mapa é sempre, é, você tá, cara, toda, toda lib externa que eu uso, é, eu sempre fico com o pé atrás, porque assim, você tá usando uma lib do Google, tudo bem, no caso do Google, é o Google, né, cara, mas você não sabe quem fez, não sabe se o cara teve o cuidado de, 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 ao exibir, não exibir os markers que não estão na tela, é, você não sabe o que, o que acontece, entendeu? Então, você cria 50 markers, e você não limpa, né, você vai deixando isso daí, vai ficar no ponto pra trás, cara, eu não sei como que ele faz por baixo dos panes, entendeu? Então, eu prefiro eu remover os, os itens ali, já deixar limpinho, e já garantir que eu vou ter uma performance estável, nesse caso aí, né, não vou ter nada, nenhum possível link de memória, entendeu? Pode crer, teve um exemplo que eu vi uma vez, que era uma biblioteca que era muito usada, não muito usada, mas tinha uma boa base de usuários, e, de angular, e aí, a galera usava alguma função relacionada à imagem em sites, e aí, na verdade, ela, ou as pessoas estavam usando ela de jeito, não lembro se estavam usando de jeito errado, se alguém invadiu o código da biblioteca, e adicionou uma funcionalidade pra printar no site, lá, tipo, ah, o que é que vai fazer uma doação, ou esse site não, não pagou o licenciamento da biblioteca, sei lá, e aí, isso de só dar um import, e deixa que vá, acabou introduzindo um problemão, né, pra muitos sites, e até sites grandes que usavam esse negócio, e foram surpreendidos, se for aparecendo um banner lá, tudo assim. Imagina que legal, doa pro balta.io, vou deixar um código desse aí, assine o balta.io, vai aparecer todos os apps aí já, da galera. Eu sou, quando, a gente usa muitas libs, assim, né, cara, eu, eu particularmente, eu sou um cara que, eu não sou tão apegado, da biblioteca, entendeu? Então, que nem nos negócios do balta aqui, por exemplo, a gente podia ter customizado o bootstrap, daria um bom trabalho, mas a criação de uma lib, do zero, também dá trabalho, entendeu? Só que, não sei, cara, a gente usa muita coisa por comodismo, né? Então, a gente vai usando as coisas, e não sabe pra que serve, às vezes você nunca olhou o código fonte daquilo, né? E você tá usando, porque você sempre usa, e por aí vai, entendeu? Então, é igual o bootstrap, quem já selecionou no bootstrap, lá só os itens que precisa, duvido, a galera baixa o lib inteira do bootstrap, um mega, às vezes tá nem minificado, e joga no site, entendeu? Quem teve o cuidado de ir lá, e falar assim, não, no meu projeto eu só vou usar o button, table, a nave, e só seleciono os três, e manda ele gerar o pack, enxuto dos negócios, né? Então, é, é, pouca gente, entendeu? Então, é um negócio assim que, é, quanto mais você tem cuidado, mais otimizado as coisas ficam, né? Óbvio que você não precisa de tanta otimização assim, você tem que ser pragmático também, né? Não vai ficar, ah, perdendo tempo, mas acho que start de projeto, é, sempre tem que ter um negócio mais, que nem, colocar o bootstrap no começo do projeto, depois não vai mexer mais, entendeu? Ah, então, pode perder uma hora, duas horas vendo, vendo algo do tipo, só um, só um, uma vez, né? Fazendo isso uma vez. Exatamente, diferente de você fazer a cada uma hora, né? Ou todo dia, entendeu? Pois é. Bom, acho que, volta, a gente fechou, a gente cobriu tudo que passou, eu tinha anotado os tópicos aqui que eu queria comentar, bastante coisa que eu gostei, cara, especialmente as dicas que você dá, e essas, essas experiências do dia a dia, eu, cara, eu acho muito válido, algumas delas já bate a cabeça também, então, é, foi bom pra relembrar, tipo, com strings e tudo mais, usar recurso, fechar recurso, tipo, abre a câmera, fecha a câmera pra não ter problema, e, e é isso aí, acho que passamos por tudo. Show, foi bastante tempo, cara, quase duas horas aí de, mais de duas horas, eu acho, de gravação, é, também gostei, acho que foi um bate-papo bem produtivo, passou por vários pontos aí, acho que, serve como complemento, né, de tudo que a gente não consegue, ah, passar, às vezes, dentro, dentro dos cursos, né, então, acho que é um negócio bem bacana, espero que o pessoal goste, assista até o final, e, se eles gostarem, quem estiver assistindo, aliás, gostar, deixa, deixa um comentário aí pra gente, sugerindo até os próximos tópicos, os próximos assuntos, que a gente vai, ah, tentar trazer isso com mais frequência, né, então. É isso aí, e, falando um pouquinho sobre os tópicos, agora a gente tá, ah, criando site novo pro Balta, vai ter aplicação nova pro Balta, tem cursos novos de Flutter, vai ter cursos novos de, de back-end, de .NET, tem curso novo de arquitetura, que a gente também tá planejando, então, assim, o que vocês puderem sugerir, comentar, a gente pode trazer um bate-papo aí, enfim, o nosso canal de feedback tá sempre aberto, seja lá na comunidade do Telegram, ou pelo, pelo e-mail, então, aproveita. Show demais, acho que é isso aí mesmo, vamos tentar, é, formatar esse vídeo aqui, ver o feedback da galera, né, se a galera gostar, a gente traz mais conteúdo pra eles, né, beleza? Show então, gente, então, muito obrigado a quem assistiu, não importa se foi um pedaço, se foi o vídeo todo, é, não esqueça de deixar seu feedback, se gostou, se curtiu, é, seguir a gente nas redes sociais também, os links são, estão todos aqui na descrição, e um abraço, e até o próximo vídeo aqui, nossa, do Balta. Show!